Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Desafios 2022, essa série de palestras que a gente vai fazer para começar o ano e discutir um pouco dos problemas que podemos enfrentar no Brasil e como ler o Brasil para 2022, para além das eleições e todas as dificuldades que a gente sempre tem. Meu nome é Lévis Catolini, eu sou coordenador adjunto do Instituto Norberto Bobbio. Para aqueles que não conhecem, o Instituto tem mais de 10 anos de atividade, que é um instituto que preza pela democracia, direitos humanos e a cultura, divulgação do conhecimento científico no Brasil. O Instituto, tradicionalmente, estava voltado à promoção, publicação, divulgação do pensamento do Norberto Bobbio, um filósofo, cientista político e sociólogo italiano. Então, o Instituto, tradicionalmente, foi responsável por fazer eventos, palestras, seminários, além da publicação dos livros do Bobbio, textos ainda não publicados, traduções aqui no Brasil, além de atividades correlatas que ajudassem na divulgação e promoção da educação cidadã, da cidadania no Brasil. No final de 2020, mais ou menos, o Instituto passou por uma reformulação, uma adequação, dadas as condições da pandemia, mas também já era um movimento antigo, para entrar no movimento de digitalização e, enfim, poder ampliar os seus horizontes para além do público do direito e da filosofia e da ciência política, que tradicionalmente acompanha o Instituto. Por isso, nós criamos, no final de 2020, o INB Digital, que é a nossa plataforma de cursos e divulgação científica. Uma plataforma cujo principal objetivo é dar visão e amplitude em escala nacional, se der também, na América Latina, que sai internacional, para trabalhos e produções de conhecimento de qualidade que são produzidos e não tem tanta visibilidade ainda no país. Claro que a nossa ideia é também promover e divulgar conhecimentos mais tradicionais, professores e pesquisadores mais tradicionais, mas queremos, principalmente, dar visibilidade a pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, ao conhecimento que é produzido dentro da academia e não atinge o público, o grande público, as pessoas, a quem a universidade e a pesquisa científica deveriam se orientar para. Então, começo, além dessa brevíssima apresentação do Instituto, fazendo esse convite já para quem tem uma pesquisa, para quem produz, para quem está produzindo algum conhecimento, em alguma área específica, que possa nos procurar, tem o nosso formulário no site www.institutonorbertobov.org.br, onde vocês podem encontrar ali um formulário, preencher com a sua proposta de curso de parceria, seja curso pago, seja seminário, seja palestra, o que for, estamos totalmente à disposição para construir esse espaço de produção científica de qualidade e divulgação do conhecimento no Brasil. Além do INB Digital, que é esse nosso braço digital, que antes a gente fazia apenas eventos presenciais, nós criamos também, no final de 2020, o Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia, um centro de estudos para abarcar e ampliar os temas que são trabalhados dentro do Instituto. Então, a ideia é trazer as discussões de fundos sobre filosofia, sociologia e ciência política, assim como outros temas da ciência da comunicação, inteligência artificial, machine learning, criptomoedas, enfim, como se dá essa implicação entre sociedade, ciência e tecnologia. Eu sou o responsável, principalmente, por esse centro, e dentro do centro também a gente desenvolve várias atividades, além da manutenção do Centro de Estudos, Norberto Bob, que continua fazendo as nossas atividades e trabalhos mais tradicionais, seja de publicação de livros, textos, seja da realização de seminários, eventos e palestras, tanto online como presencial, se a pandemia permitir. Bom, é um prazer aqui iniciar esse ciclo de palestras, desafios para 2022. Então, hoje a gente contará com a presença do professor Marcos Vinícius Mustosa Queiroz, que é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e doutorando em Direito pela UNB. Ele vai falar um pouco sobre o Brasil entre mitos e encruzilhados, e vai discutir um pouco a trajetória, características e falências do principal mito fundador brasileiro, a democracia racial. O objetivo é refletir sobre os impasses e dilemas do futuro democrático no país, diante das fraturas do imaginário político e do tecido social. Além do professor Marcos, amanhã, no mesmo horário, às três horas, a gente contará com o professor Gustavo Junqueira, que é professor da PUC, defensor público no estado de São Paulo, além de professor do Damasio, que vai falar um pouco para a gente sobre política criminal e redução da violência, como se dão esses desafios e o que é possível a gente fazer no Brasil. Se é possível pensar uma política criminal que reduza, de fato, a violência, e não apenas encarcere, por exemplo. Na quinta-feira, às três horas da tarde também, a gente vai contar com a professora Crisley Custódio, que vai falar um pouco sobre a educação e os desafios da educação como um direito humano, panorama sobre os desafios contemporâneos. Então, fica desde já o convite para todos e todas que, além da excepcional palestra e debate que a gente vai ter hoje, participem também dos nossos próximos encontros. Últimos recadinhos e breves recados. Vocês podem encontrar mais informações tanto sobre as palestras como as outras atividades do Instituto, além do desafio 2022. A gente tem como proposta de atividade gratuita esse ano o desenvolvimento de uma parceria com o Politise sobre eleições 2022, onde a gente vai poder trabalhar mais especificamente o tema, esse tema que com certeza vai aparecer muito esse ano, o tema das eleições. E vocês vão encontrar também informações sobre nossos cursos, nossos cursos pagos. Atualmente, a gente tem três cursos disponíveis que vão ter aulas abertas a partir da semana que vem. Então, a primeira aula vai ser aberta e gratuita a todos. O primeiro curso é um curso de governança algorítmica e democracia, com o professor Zé Antônio. O segundo curso que a gente vai ter, que também vai ter aula aberta a semana que vem, Feminismo e Crítica, Diálogos com a Teoria Marxista, com a professora Adriana Gregorucci. E, em seguida, depois do carnaval, a gente começa a aula aberta do curso Sociologia Digital, que é um curso composto e organizado pelo Grupo de Pesquisa Sociologia Digital e Inteligência Artificial, um grupo da USP, com cadastramento do CLPQ, que é coordenado pelo professor da USP, da Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Filosofia, Leopoldo Weisberg. Como um benefício para todos que estão participando aqui dessa primeira atividade do ano do Instituto, a gente vai disponibilizar, vai dar cinco... A gente vai dar cinco unidades do livro, que foi traduzido e publicado pelo Instituto em parceria com o editor Unesp, o Contra os Novos Despotismos, do Norberto Bobbio, que é um livro onde o Bobbio lança o que a gente pode dizer, uma das primeiras análises sobre esse fenômeno de líderes populistas, que ele começa a desenvolver sobre o conceito do berlusconismo, mas que guarda muita relação e é onde acho que a gente pode encontrar algumas chaves interessantes para a interpretação e leitura também de fenômenos como o trampismo e o próprio bolsonarismo. O pessoal acho que vai colocar aí o link para vocês dos cursos, para vocês terem mais informações, mas vocês podem acessar tanto o nosso site como as nossas redes sociais, a maioria delas é INB Underline Instituto, onde vocês podem ter maiores informações e também acompanhar todas as nossas atividades. Bom, sem mais delongas, professor Marcos, primeiro gostaria de agradecer imensamente, não só ter aceitado, como toda a presteza e a sua sensibilidade em tato conosco, foi, desde o primeiro contato, muito receptivo, é um prazer enorme ter você aqui, para aqueles que não sabem, além de um excelente professor e pesquisador, o professor Marcos também é um excelente escritor, com livros publicados, artigos e material de muita qualidade e sensibilidade. A palavra é totalmente sua, Marcos, muito obrigado pela participação. Ah, um último recado, desculpa, o professor Marcos vai fazer a palestra, mas vocês não precisam esperar para deixar a pergunta de vocês, vocês podem ir colocando a pergunta no chat conforme ela vier ao longo da palestra, e depois a nossa equipe vai reunir e eu passo para o professor Marcos ao final. Marcos, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, Lévio, boa tarde, Júlia, Matheus, que estão ali no backstage ali, coordenando tudo, também olhando as perguntas, boa tarde ao público que está acompanhando a gente nessa tarde de terça-feira, boa tarde também, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir posteriormente, porque o que eu vi vai ficar também disponível no YouTube, e também agradecendo, agradecendo pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês hoje, aqui no Instituto Norberto Móbio, por diversas razões, acho que a gente vai tentar explorar algumas delas hoje aqui na nossa conversa, mas especialmente por um graduando, não graduando, um graduado em Direito, um mestre em Direito, uma pessoa que é professor de uma faculdade de Direito também, que é palestrado no Instituto que homenageia o pensamento do Norberto Bob, porque para nós somos das ciências do Estado, das ciências que envolvem política e Direito, é um autor que nos acompanha desde o começo da graduação, desde a introdução à ciência política, a própria introdução ao Direito, lá no Nibê, a gente tinha Teoria do Estado também, e me acompanha hoje também na docência, apesar de eu não estar dando nesse momento matéria estritamente do Direito, apesar de ser para alunos do Direito. Então, a felicidade, é uma felicidade, como eu disse, também pelo contexto, estava conversando mais cedo aqui, antes de a gente abrir a sala, que é um ano extremamente relevante, acho que a gente tem vivido anos bastante relevantes no Brasil, eu acho que para quem vive num país como o nosso, todos os anos são relevantes, mas parece que tem, como a gente vai conversar hoje, anos que as encruzilhadas se colocam de maneira mais decisiva, e a gente tem uma responsabilidade enorme para onde que a gente pretende caminhar, talvez para não repetir erros do passado, e talvez começar a construir uma nova história. É um ano importante, o Lévio colocou, não só pelas eleições, mas umas eleições que vão ser cercadas por todo o contexto político, econômico, social, cultural que temos vivido, pelo contexto dos direitos que temos vivido também, no contexto de degradação da cidadania no Brasil e em toda a América Latina, e é um ano também que a gente vai ter os próximos caminhos a serem seguidos nessa crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise econômica, política e econômica também, que nós, como brasileiros e como latino-americanos, temos vivido também. E, além disso, é um ano, acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, a gente vai falar tanto da independência como do centenário da independência, e vamos talvez pensar conjuntamente o bicentenário da independência aqui nesse nosso breve encontro na tarde, que foi uma das coisas que mais motivou estar aqui hoje com vocês, a partir do convite na pessoa do LEV, mas do próprio Instituto como um todo, que era essa abertura temática, essa abertura para pensar Brasil. Eu acho que é fundamental a gente pensar e disputar o que significa esse país Brasil, e disputar para que ele volte ou comece a ser protagonista da sua própria história e protagonista também das relações internacionais, da geopolítica no mundo. Então, acho que é muito importante a gente pensar os nossos temas, mas também os desafios desse ano, os desafios de 2022, como é o tema das palestras dessa semana do Instituto, pensando a luz também do bicentenário da independência, e talvez quais traumas, quais fissuras, quais impasses carregamos, parece um exagero que vou falar agora, mas carregamos desde o início da nossa formação nacional. Espero que no final da palestra não pareça tão exagero assim. E que é importante intervirmos nesse momento, porque a disputa já está sendo feita. A disputa já está aí, ela está, seja no espaço institucional, da arena política institucionalizada, no Congresso, no Executivo, no Poder Judiciário, nos partidos políticos, está também na esfera da comunicação, da cultura. A gente vê, por exemplo, hoje as guerras editoriais, isso acontece nos grandes jornais brasileiros, são guerras editoriais sobre o presente, com interpretações sobre o passado, mas também, de alguma maneira, tentando definir o futuro da nossa sociedade. E a gente vai pensar bastante essas relações em brincamento, esse entrelaçamento entre passado, presente e futuro hoje. Por isso que eu fico muito honrado, muito alegre com esse convite, vai ser o primeiro evento público que eu estou participando nesse ano, nessa entremeio, estou acabando de voltar dos Estados Unidos, tenho que defender a tese até o meio do ano, mas por tudo isso, a felicidade é imensa em estar aqui abrindo o ano com vocês hoje. E como o Lévi falou, e como estava na divulgação também, a nossa conversa hoje tem esse nome, parece até um pouco uma brincadeira com o que a gente tem vivido nos últimos anos, quando a gente passou a escutar a palavra mito de diversas formas, no cotidiano, vai comprar o cachorro quente, mito, vai sair na rua, houve mito, e também houve contestação, mito é o caralho, não falamos o palavrão, mas também a gente escuta contestações ao mito também na rua, essa dialética dos contrários, esse antagonismo político. Parece uma brincadeira, mas a gente vai pensar um pouco isso, qual é a mitologia nacional brasileira, como é que ela se constrói, em que processo histórico ela está enraizada e continua talvez enraizada hoje, o que ela revela sobre que tipo de sociedade somos e o que ela revela sobre os potenciais que o Brasil pode ter no seu futuro. E em Cruzilhadas, Cruzilhadas que é aquele impasse, aquele impasse sobre os caminhos, a chegada e a saída de caminhos e que muitas vezes dentro dessa trepidação que sentimos perante as encruzilhadas, qual tipo de decisão tomamos ali perante os percursos que estão abertos e fechados para nós. E é um pouco a gente pensar isso, a gente vai falar de encruzilhadas e mitos do presente, mas a gente vai ver como a história brasileira, se der tempo, como a gente consegue falar de tudo, foi recheada em vários momentos de encruzilhadas, encruzilhadas que foram decisivas para a nossa história e muitas vezes, talvez, a despeito das potências que tivemos nesse passado, muitas vezes o Brasil parece que trilhou caminhos que geraram grandes revezes para a maioria da sua população. E parece que a disputa hoje é novamente sobre isso, e muitas vezes não só sobre a população que está viva naquele momento, mas sobre as populações futuras, e eu acho que é importante a gente colocar isso, especialmente quando nós carregamos as nossas costas, não só das instituições políticas, aí 600 mil mortos, mais 600 mil mortos nos últimos dois anos decorrência da pandemia. Que país é esse e como podemos talvez honrar e velar os nossos mortos? E a gente faz isso, obviamente, com bons brasileiros que somos, com muitas preces, mas também com muita ação política. Então vamos, minha gente, vamos começar para a gente ir um pouco adiante aqui, para a gente começar abrindo aqui os slides, para a gente pensar um pouco o tema. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui o modo de apresentação. Acho que está todo mundo vendo aí, até pedir desculpas para o pessoal do Instituto, para o Lé, para o Matheus, para a Júlia, que estão ali no acompanhamento, porque eu sou um professor ainda meio old school, meus slides são aqueles mais básicos do PowerPoint, onde eu consigo mudar lá o fundo de alguma coisa, já me acho o gênio da tecnologia. É aquele bem assim, quando a gente tinha aula nos anos 90, nos anos 2000, o professor botava os slides na chapa de aço lá e mostrava aquela coisa bem básica. mas vamos ver se pelo menos o conteúdo vai ser mais interessante que a estética. Aí o nome da palestra, Brasil entre mitos e encruzilhadas. E, minha gente, eu fiquei pensando muito como é que eu começaria essa palestra hoje, porque tinha diversas formas. A gente vai falar do país que a gente vive, do país que a gente é apaixonado por ele, que a gente tem essa relação visceral de amor e ódio muitas vezes. a gente tem diversas caminhos para começar um debate com o público, com as pessoas que estão estabelecendo um processo de comunicação. Mas eu não sei se muitos de vocês estão acompanhando, por exemplo, polêmicas que estão sendo estabelecidas por grandes meios de comunicação no Brasil a respeito da nossa história. A respeito, por exemplo, de qual é a história de certos grupos da sociedade brasileira. Qual é a história, por exemplo, da população negra no país? Qual é a história, qual é o lugar social ocupado para as mulheres na sociedade brasileira? Qual é o lugar ocupado e qual é os próprios comportamentos da classe trabalhadora no Brasil ao longo da história? Isso está colocado. Como é que essa classe lutou ou não por direitos? Como é que esses grupos reivindicaram ali o seu protagonismo, se não reivindicaram ou não? É um debate que está sendo extremamente acalorado e como a gente vai tentar mostrar aqui hoje, nada é aleatório na nossa história. E, obviamente, tem muita relação com alguns fenômenos que estão acontecendo. Já disse o fenômeno da independência e, por exemplo, as eleições. E há um que me toca particularmente e que eu acho que vai ter muita relação com o que a gente vai conversar hoje, é que, por exemplo, nesse ano de 2022, entre os grandes temas que eu falei que estão aí postos em debate, além da Copa do Mundo, que é um que a gente vai falar daqui a pouco, lá em dezembro, é... O Lebre me olhou e disse a Copa do Mundo, o que tem relação com isso? A gente vai falar de futebol e na ação daqui a pouco. É a revisão das ações afirmativas das cotas raciais, particularmente, no primeiro caso agora, as cotas raciais nos institutos superiores públicos no Brasil. E esse debate é muito caro para mim porque, não só porque eu pesquiso a história do Brasil e tentando visualizar como as dinâmicas raciais e o racismo moldaram a nossa história, mas também porque eu sou um estudante cotista e que passei na minha juventude, na minha adolescência, início da vida adulta e quando entrei na UNB em 2007, eu vi esse debate acontecendo na minha frente. Eu era chamado ali para, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro ano, fazer uma redação para o vestibular, dizer o que eu acho que você é a favor ou é contra as cotas, você vai ser cotista ou não vai? Você é cotista, mas, pô, você aí está querendo uma vantagem. Enfim, como é que a gente lidava com aquela discussão? E eu lembro, naquele momento, que falar a favor das cotas raciais no Brasil, falar que os negros, por diversas razões, deveriam ter uma reserva de vagas nas universidades no Brasil e aqui no Brasil era muito forte essa discussão por causa que a UNB foi a primeira instituição federal, depois da UERJ, que era uma estadual, depois veio a UNB, junto com a UFPA, que são as primeiras federais a adotar, junto com a FJ, também um sistema de cotas. Gerava uma discussão muito grande aqui no Distrito Federal. E eu era interpelado e eu lembro que muitas vezes quando eu dizia que era favorável, e não só era dizer como era favorável, o que eu ia fazer pelo sistema de cotas também era um pouco afrontar o que as pessoas entendiam como o Brasil. Parecia que eu não estava só discutindo uma questão política, de opinião política, eu concordo, você é contra, mas parecia que eu estava mexendo ali nas representações mais caras, mais ínfimas que a pessoa tem, mais particulares sobre o seu próprio lugar no país, como ele se localiza no mundo e como ele se relaciona com a sua própria nação. Falar que eu era a favor das cotas e que eu ia fazer por cotas era quase uma traição nacional. Parecia que eu estava enfrentando ali o grande núcleo da nossa identidade nacional. E isso me levou, me marcou bastante naquela época, porque a gente tinha que enfrentar como adolescente, começava a tomar posição, a gente muitas vezes não tinha uns argumentos colocados, havia um bombardeamento muito forte feito por toda a mídia, a grande mídia brasileira, a gente pode procurar hoje, todos os grandes jornais do Brasil eram não só contra, eles eram absolutamente contra as cotas raciais naquele momento, talvez muitos deles continuam a ser. Aquilo me gerava um questionamento, mas o que eu fiz para ser tido como um traidor da nação? Justamente porque não era esse o lugar que eu queria, pelo contrário, como até hoje eu quero é construir esse país, tornar esse país melhor não só para mim como nos familiares, mas para todos que vivem nele. E um pouco da nossa conversa hoje tem relação com isso, tem relação como muitas vezes se forjam representações sobre a nação, sobre aquilo que entendemos a identidade nacional em contextos de luta política por direito, especialmente daqueles grupos que até hoje não possuem uma cidadania plena no Brasil. No momento em que esses grupos emergem para a história com força política, com espaço na esfera pública, com voz, com protagonismo, com autorrepresentação, com programa político, se foge uma representação sobre o Brasil, que a gente vai chamar de mito, porque foi assim que vários intelectuais, como a gente vai ver hoje também, chamaram um mito sobre o Brasil. E esse mito muitas vezes ele é utilizado não só para dizer quem somos, mas especialmente para negar direitos, para negar cidadania e para frear processos de democratização. Falo isso porque essa discussão está colocada hoje. Não está colocada só há 20 anos atrás, quando eu estava lá fazendo meu vestibular para a UNB. Está colocada hoje no debate sobre a independência, no debate sobre as eleições, no debate sobre as contas raciais, no debate mais largo sobre que país queremos ser. Vamos pensar um pouco em, portanto, essa dialética entre direitos e mitos que formam as nossas encruzilhadas no Brasil. E aí vamos mandar um pouco para frente, para a gente pensar já falando de Brasília, pensando um pouco naquela música do Legião Urbana, que país é esse? Mas eu começo com essa pergunta porque é uma pergunta que eu sempre inauguro nas minhas aulas de formação social do Brasil com meus estudantes lá no IDP. Primeira semana de aula, a gente se apresenta, faz aquela coisa, qual o nome, qual o interesse do curso e pergunta o signo, essas coisas hoje, time de futebol. Essa eu estou tentando evitar perguntar, porque eu sou vascaíno, o negócio está muito delicado lá em São Genoário, na colinha histórica, mas, e particularmente parece que ele tem um crescimento demográfico cada vez maior de flamenguistas, e aí fica quase um assíntico, que é vascaíno naquele meio de tanta gente assim, que é pedir para ser zoado, mas eu pergunto também para eles, para eles levarem para a segunda aula uma palavra que defina Brasil, uma palavra que defina quem somos, é só uma palavra que eu pergunto para eles, uma, eu quero uma, depois vocês justificam, mas aquela palavra que vem à mente de vocês, está lá conversando com um estrangeiro que chegou no Brasil, e a gente pergunta, o que é Brasil para você? você tem que definir em uma palavra, e muitos deles trazem palavras que, como eles fazem parte desse país, estão aí no nosso senso comum sobre quem somos, né? País que é diverso, país que é tropical, e por ser tropical tem certas características, um país que tem um povo mestiço, um país que tem uma certa malemolência, um país que tem certa forma de estar no mundo, um país que talvez é perpassado ali por uma malandragem, um país que tem certas características e que isso dá uma singularidade. Ao mesmo tempo, é um país receptivo, um país caloroso, um país onde, na casa, que come um, come dois, come dois, come três, coisas que temos no nosso imaginário. Diversidade, mestiçagem, um país caloroso, receptivo, muitas vezes, em que a gente acomoda conflitos, que a gente não vivencia os conflitos, os antagonismos de maneira muito dada, que a gente prefere ali respeitar o que está posto, ao invés de colocar no espaço público ali as discordâncias, enfim, muitas vezes, é isso que está colocado. Obviamente, há sempre um contraponto. Muitos vão falar um país que se limite desigual, um país que é violento, um país em que as pessoas não têm direito, um país que é brutal, enfim, há uma dialética ali nas palavras, mas muitas vezes aparecem palavras que representam o Brasil quase como aquela música lá dos anos 60 do Jorge Benjó, de 68, o país tropical, mora num país tropical abençoado por Deus. É difícil a gente falar isso hoje em dia, parece ainda mais com esse contexto todo que temos vivido, mas parece que está muito no imaginário. A gente tem uma singularidade nacional, uma singularidade ali que é feita por quase uma democracia das relações sociais, que as pessoas convivem de maneira harmônica nessa sociedade ou de maneira integrada e que os conflitos, os antagonismos não fazem parte daqui do núcleo social brasileiro. Está muito o nosso senso comum. Basta a gente ligar, por exemplo, a televisão, agora em dezembro, vai ter Copa do Mundo, daqui a pouco vai começar sobre Copa, e ver como é que os comentaristas representam o Brasil comparando o porto das eleições do mundo. Esse é um pouco o nosso senso comum. Obviamente, há discordâncias, há fissuras. Esse senso comum cada vez mais, como a gente vai conversar. E uma das coisas que eu tento conversar com estudantes é que esse nosso senso comum não vem do nada. Porque esse senso comum, muitas vezes, ele não está conectado com a forma como se dão as relações sociais. De fato, está muito mais conectado com o que ele foi instaurado, construído e disseminado por instituições sociais. A academia, a própria mídia, os intelectuais, os meios de comunicação, política institucional, congresso, executivo, as posturas institucionais dos poderes no Brasil, e que ele vai entrando e ser introjetado ao longo dos anos e vai formando aquilo que pensamos sobre o Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, para a gente pensar. Estou falando tanto para o futebol desde o começo para a gente pensar uma relação entre esse senso comum e o pensamento institucional. É ano de Copa do Mundo, vamos pensar um pouco ali, para a gente voltar quando que esse pensamento vai ser institucionalizado de fato, especialmente na academia, dentro ali que se entende como os lugares da razão, os lugares da ciência. Aqui tem uma capa, uma capa não, uma coluna de jornal lá de 1938. E é ali um texto de um eleitor bastante famoso no Brasil, para muitos é tido ali como pai da sociologia, da antropologia das ciências sociais brasileiras, que é o Gilberto Freire. A gente vai pensar um pouco se ele, de fato, merece ser chamado de pai, talvez seria melhor chamar de senhor da sociologia brasileira. A gente vai pensar um pouco nisso daqui a pouco. Mas, ele tem um texto, Futebol Mulato. O texto que foi publicado em 1938. Qual é o contexto específico desse texto? O que está acontecendo na semana que o Gilberto Freire publica esse artigo no Diário Associados, que eram os grandes meios de comunicação do Brasil na época? Estamos ali na época pós-térmio da Copa do Mundo da França. E o Brasil, pela primeira vez, consegue jogar bem numa Copa do Mundo, consegue vencer os europeus e consegue mostrar um futebol diferenciado, um futebol que coloca os seus adversários, podemos dizer, assim, na roda. O Brasil vai vencer a Suécia, a Tchecoslovaca, a Polônia e só vai ser derrotada nas semifinais ali pela Itália, que era a atual campeã do mundo e vai virar a bicampeã do mundo em 1938. Era uma seleção que encantava o mundo. Os europeus, inclusive, vão começar a nomear o Brasil, um balé, um futebol artístico, um futebol que encanta. e um jornalista europeu vai pedir para o Gilberto Freire definir que futebol é esse, esse artigo, futebol mulato, que é um clássico das representações esportivas sobre o Brasil e também sobre o nosso próprio futebol, vai publicar esse texto e ele vai definir. O Brasil, especialmente, com os dois grandes craques daquela seleção, que eram o Leones da Silva e o Domingos da Guia é um time que tem um estilo, conseguiu inventar um estilo particular de futebol e ele vai nomear, como está no próprio título, de um futebol mulato ou de mulatismo. Essa é a nossa escola que se contrapõe ao modelo apolíneo brasileiro. É uma escola dionisíaca, uma escola que tem curvas, é uma escola que tem um certo bailado, que vai ali contra os formalismos, a racionalidade das demais seleções, especialmente ali a seleção de europeias onde é que o futebol tinha sido criado na Inglaterra. E ele vai falar como está ali no texto, é fácil achar esse texto na internet, que é uma certa psicologia mulata, que é pautada pela manha, pelo excesso, pelo improviso, pela diversidade, pela espontaneidade individual, contra o modelo, como ele mesmo chamava o modelo socialista europeu, em que o sujeito se submete a estruturas coletivas, que cada sujeito tem uma função bem particular dentro do campo, enquanto no Brasil sobressai ali a gínia, se sobressai ali a espontaneidade individual. E o Bert Freire vai falar, isso que a gente vê no campo é reflexo da nossa formação social, de um país que tem como grande fenômeno estrutural a mestiçagem e, dentro disso, é uma integração dos diferentes grupos humanos, europeus, indígenas e africanos, e que gerou uma nova escola de futebol diferente do modelo europeu. E ele tem uma frase que eu coloquei ali, que é o mulato brasileiro deseuropeizou o futebol, dando-lhe curvas. É um texto de 38, mas quem gosta de futebol, hoje a mídia está tentando fazer programas antirracistas e tudo mais, chamando comentaristas negros, mas a gente vê que isso é muito presente ainda nas representações para a sociedade brasileira. recomendo vocês, inclusive, lerem textos, agora vai pipocar texto na Copa do Mundo sobre isso, sobre a escola brasileira. A gente, inclusive, tem um tom nostálgico, o Brasil deixou de ser o país do futebol, o Brasil perdeu a sua essência no futebol, agora que os jogadores foram jogados desde cedo na Europa, por isso estamos tão sem chance, por exemplo, de conquistar o ex-campeonato. Está sempre pautando ali por trás. Ou seja, o nosso senso comum ele está atrelado muitas vezes a formas de circulação do pensamento institucional. Como eu disse, academia, política e ali o meio de comunicação. E o Gilberto Freire é alguém que transitava entre esses dois lugares. Esse é o contexto específico do artigo. É a Copa do Mundo de 1938. Mas a gente pode olhar isso com uma lupa e colocar uma visão um pouco mais geral. Vou passar só para frente aqui. a gente pensar um pouco qual o contexto mais amplo surge ali esse argumento freiriano que é central para a nossa construção do nosso imaginário nacional. Está ali nesse slide de contorno dessa representação sobre o Brasil, dessa mitologia nacional. Para além do futebol, o país precisando se encontrar. É 1938. Já estamos ali, inclusive, na segunda parte da Era Vargas, que é ali na ditadura de Vargas, iniciada um ano antes. Subindo um pouco a lupa, como todos nós sabemos, uma das propostas ou algo que fazia parte do projeto varguista era criar ali uma noção homogênea de nação. Era criar, usando-se, inclusive, dos aparatos institucionais, ali, uma ideia de Brasil. Uma ideia que formasse ou que representasse uma ideia de povo homogêneo. e muitas vezes, como era típico, especialmente ali a parte da ditadura Vargas, de maneira extremamente autoritária. Mas se a gente coloca um pouco essa lupa mais para cima, a gente começa a ter uma visão mais ampla. o que está acontecendo nas primeiras décadas ali do século XX? Há, primeiro, uma descrença muito grande com a república. Há uma descrença muito grande com aquela utopia colocada pela época brasileira que vem ali um ano depois, inclusive, da abolição da escravidão. É uma república que já começa, ainda no século XIX, com golpes, uma república que começa com governos de militares que sufoca todas as revoltas por direitos, as revoltas populares que vão existir no país, a sufoca também o movimento trabalhista que vai emergindo com muita força, o movimento sindical. É uma república que tem diversas contradições. Se, por um lado, o próprio princípio republicano diz que todos são iguais perante a lei, que todos têm os mesmos direitos, e isso era um contraste muito grande com um país que era monárquico e com um país que era escravista há poucas décadas atrás, mas, ao mesmo tempo, a república parecia que, na prática, não queria ali colocar em jogo os seus princípios. E, no plano ideológico, boa parte do pensamento institucional republicano herda ali do racismo científico que vem desde a metade do século XIX, desde a segunda metade do século XIX, ainda no Brasil, império. E há, portanto, uma descrença com o Brasil, ao mesmo tempo, há movimentos políticos e, mais do que isso, há uma tentativa de rompimento desse pensamento que era pautado pelo racismo científico e que negava a possibilidade do Brasil ser alguma coisa quando o país era formado mais claramente por negros e indígenas, por pessoas descendentes de negros e indígenas. Há uma descrença, mas, ao mesmo tempo, especialmente no centenário da independência, começa a se formar uma tentativa de construir um outro autorretrato do Brasil e que integrasse populações negras e indígenas no relato nacional e que falasse que, a despeito desse país ser um país majoritariamente não branco, esse país ainda tem o seu lugar no mundo moderno. A gente vai ver isso, por exemplo, lá na Semana de Arte Moderna, em 1922. A gente vai ver isso também no movimento que vai ser organizado especialmente em torno do próprio Gilberto Freire, no movimento chamado por ele de regionalista, não só por ele, mas todos os demais artistas e intelectuais que vão se organizar ali nesse movimento de pensar o Brasil num lugar moderno, apesar de terem discordâncias, mas era isso. Como é que a gente pensa sem rejeitar essa presença grande de indígenas e negros no Brasil? E, como muitos nós sabemos, é, muitas vezes, uma representação feita de maneira estereotipada e feita ali degando o próprio protagonismo desses sujeitos. particularmente, voltando um pouco por Gilberto Freire, ele se torna extremamente importante nesse contexto de consolidação de uma visão nacional. Porque eu sempre falo em sala de aula, parece que, para esse tipo de pensamento, ele era o cara na hora e no lugar certo. É um país precisando se encontrar. Ao mesmo tempo, esse país precisava racionalizar aquelas ideias perante as contradições sociais que se encontravam no Brasil. e o Gilberto Freire é o sujeito que vai realizar a racionalização ali desse autorretrato. Vai por meio de dois mecanismos, que é uma literatura, que é o uso de uma escrita um tanto quanto mais literária e, portanto, mais imaginativa, mas, ao mesmo tempo, especialmente porque ele voltava dos Estados Unidos naquele momento, voltado ali com a pecha da autoridade científica, de alguém que diz por meio das ciências o que esse país é. E vai publicar ali, a gente falou de futebol mulato em 1938, mas a sua trilogia vem um pouco antes desse texto, a sua trilogia clássica, que é Casa Grande Sensal, de 1933, Sobrados e Mucano, de 1936, e Nordeste, ali, de 1937. Na década de 50 ele não vai publicar O Ordem e Progresso, mas não faz parte dos grandes obras definidoras do pensamento freiriano. E ele racionaliza ali uma certa visão de Brasil, que justifica um pouco a nossa história, narra a nossa história e justifica a sociedade que se vivia naquela época. Qual era a grande questão dessa singularidade colocada pelo Freire? Há várias questões, mas o principal argumento é baseado ali na ideia do português dos trópicos e que essa forma de colonização realizada pelo português nessa geografia particular que é os trópicos, explorando uma certa forma de mão de obra, que era mão de obra africana, gerou uma singularidade brasileira. Por que que era singular? Porque na acepção do Gilberto Freire, como ele coloca lá no capítulo sobre o português, no caso, a grande senzala, o português era, diferente de outros povos europeus, ausente de preconceito racial e vindo para as Américas vai implementar a mestiçagem como um mecanismo de mobilidade social e que a despeito de ser um país formado na colonização e formado pela escravidão, essa identidade portuguesa amalgamada com a presença africana e indígena vai gerar uma sociedade harmônica, sociedade que é democrática do ponto de vista das relações sociais. E ele racionaliza, portanto, uma ideia de que esse país não tem grandes antagonismos, não só no presente e como também no passado. Ou seja, um passado que justifica o presente. Como o próprio Darcy Ribeiro vai dizer, o Freire vai colocar o engenho ou engenho-tipo como modelo de identidade nacional. A colônia explica quem somos no presente e essa colônia é quase que um idilho social. Gilberto Freire nunca vai falar de democracia racial especificamente nesse esteque, mas vai fazer representar a colônia de maneira quase que nostálgica com uma forma de explicar quem somos e não só o presente, mas também que o modelo do futuro brasileiro está no passado. E, obviamente, que esse pensamento de Gilberto Freire, a despeito das contradições e, inclusive, dos antagonismos, ele vai, inclusive, ser preso pela ditadura Vargas, vai ser ali incorporado pelo Estado brasileiro naquele momento. como a gente começa a ver uma série de problemas nesse pensamento. A gente consegue entender, talvez, o seu surgimento, o seu contexto, mas que há problemas e dilemas. E, logo depois da publicação da trilogia clássica do Freire na década de 30, começa a surgir, especialmente com o fim da ditadura Vargas, contestações a esse pensamento. E a gente vai ter vários autores, mas ali eu sinto um trio que vai ser muito importante para desconstruir as teses freirianas, do ponto de vista não só político, mas também do ponto de vista acadêmico, historiográfico e sociológico da explicação do país, que é o Florestan Fernandes, o Clóvis Moura e ali uma grande herdeira do Florestan, que é a Milha Pioti, da Costa. E eles tentam, eles têm duas grandes perguntas quando eles enfrentam essa construção. Por que o mito? Por que o Brasil criou essa representação nacional? E por que naquele momento? Por que justamente no início da década de 30 surgiu um pensamento pretensamente científico que racionalizava uma ideia mitológica de Brasil? E qual é a grande explicação que, a despeito das diferenças, comungam esses três autores? O Florestan, o Clóvis Moura e a Emília Viotti da Costa. Eles vão dizer que o mito tem uma função. Como bons teóricos formados numa base marxista, eles vão dizer que o mito funciona como um suporte ideológico. Como nós sabemos, o que significa como suporte ideológico ou ideologia ali no pensamento marxista, muitas vezes no pensamento crítico. Ideologia, muitas vezes, é aquilo que não permite que enxerguemos como a sociedade, como as relações sociais funcionam de fato. E eles vão dizer que isso é um suporte ideológico específico às condições históricas e sociais do Brasil. e é um suporte ideológico porque ele foi utilizado, ele surgiu e foi utilizado naquele momento, ou seja, início do século XX, para frear as contradições instauradas pela abolição e pela república. como eu disse para vocês, é onde há descrença com a república. Se há descrença é porque se tinha não só expectativas, mas porque se tinha luta política para se instaurar de fato uma república no Brasil, uma república no qual todos foram cidadãos. Havia luta, havia luta da classe trabalhadora, havia luta da população negra, havia movimentos instaurados de norte a sul do Brasil que tentavam, de alguma maneira, reorganizar a nação. E havia muito por parte daquela população que foi no 13 de maio tornada cidadã uma tentativa de integração na nação, mais do que isso, com reconstrução da cidadania. Portanto, o mito vai dizer que essas reivindicações, dizer que o Brasil é um país que é autoritário, um país que não realizou direitos, que não tem cidadania para todos, um país de que há antagonismo é uma falsidade. A ideologia vai dizer isso. Nós não somos uma sociedade que tem contradições com a sociedade violenta, uma sociedade em qual todos estão integrados. A ideologia do mito da democracia racial surge naquele momento de acordo com a interpretação do Florestan, da Clóvis e da Emília para frear esses anseios de democratização, especialmente ali, pós-1888 e pós-1889. Portanto, é um ajuste, é um ajuste ideológico de permanência das antigas estruturas escravocratas e aí que estruturas são essas? A negação de direitos trabalhistas, o latifúndio, o coronelismo, a corrupção política, o autoritarismo e a extrema desigualdade, ou seja, essas estruturas escravocratas, a nova ordem social e política. Que nova ordem social e política é essa? Um país no qual todos são cidadãos. Não há mais escravidão, não há mais monarquia, não há mais essa ideia de súditos e de escravos. Todos são cidadãos. O mito serve para ajustar, para frear essas contradições e frear, inclusive, ali a reivindicação de direitos. Florestan vai dizer muito na integração do negro em sociedade e classe que o mito vai servir. A todo momento que, por exemplo, a população negra se organizava para repletear direitos pós o 3 de maio, o mito atuava. O mito vai dizer que esses negros que estão procurando direitos, estão lutando por direitos, são traidores da nação, porque eles já vivem num país que é muito bom. Eles estão inventando uma identidade para eles que não faz sentido aqui no Brasil. E há uma outra função também, muito colocada pelo Florestan e pelo Clóvis, que o mito ajudou a desresponsabilizar as elites brasileiras, seja pela sua posse escrava de longa duração no século XIX, seja o pós 13 de maio. O mito ajudava a tirar da esfera pública ali uma reivindicação das classes subalternas em relação aos proprietários, aos grandes proprietários no Brasil. Ou seja, era um ajuste ideológico que tinha uma função muito específica. Subtrair o debate sobre direitos num contexto particular. Essa é uma interpretação que está lá na integração do negro à sociedade de classe, do Florestan Fernandes, está na monarquia república da Emília Riotti da Costa e está ali boa parte da obra do Clóvis, especialmente sociologia do negro brasileiro. No entanto, o que a gente vai pretender fazer aqui rapidamente é pensar que talvez há um núcleo bastante importante na concepção desses três autores. O mito surge para negar o debate sobre direitos. No entanto, talvez o mito não surgiu ali no início do século XX. De fato, ali é um momento decisivo de construção desse mito, porque ele vai ser institucionalizado por meio da autoridade científica e vai ter como grande chave desse fenômeno o pensamento de Gilberto Freire. Mas boa parte do ensaísmo na década de 30 é pautado ali por essa visão. Inclusive, autores críticos como Sérgio Barque de Holanda basta ler o Raízes do Brasil para se perceber como ele sublima muitas vezes a escravidão e a própria violência racial que constitui a sua sociedade. Ou seja, ali é um movimento decisivo porque ele se racionaliza por meio da ideia de autoridade científica e vai ser institucionalizado. É um momento também de criação dos cursos de sociologia no Brasil de fato de criação de um aparato institucional de ensino superior à sociedade que vai ajudar a continuar formando a burocracia do Estado. Enfim, as hipóteses que a gente está trabalhando é que talvez o mito não surgiu aí. De que o núcleo é correto. De que o mito surge para negar o debate sobre direitos. Mas que ele talvez tenha uma raiz no nosso passado. Talvez desde lá da independência. E é o que a gente vai tentar pensar aqui no nosso próximo slide. Escravidão e as origens do mito. A gente pensar, é engraçado falar as origens do mito, que parece que eu estou falando que a nossa maior autoridade do país parece que ele surgiu lá no início do século XIX. Mas talvez de alguma maneira tenha um sentido muito grande. escravidão e as origens do mito. Vamos recuar, portanto, um pouco e abrir o debate panorâmico para depois a gente voltar a funilar. O que está acontecendo, minha gente? Falando, portanto, a gente voltou 100 anos. Estamos em 2022, bicentenário, voltamos lá para 1922, centenário, vamos voltar lá 200 anos, 1822. Lá, como a gente tem lá o Grito do Ipiranga, aquele quadro que a gente estuda na escola, para a gente pensar o que está acontecendo. Aquele quadro, inclusive, é um bom ponto de partida, parece que não está acontecendo nada. Está lá um córrego, que é o Ipiranga, o nosso Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I, que não era, porque depois ele vai voltar para Portugal, mas sim, o Dom Pedro I, e mais nada acontecendo. Parece ali um lugar desabitado, tem lá um sujeito pastando ali com um sujeito levando as vacas para pastar, parece que não está acontecendo nada no mundo. Parece que tem uma independência ali, muitas vezes, feita de uma calmaria danada, porque é para isso que é esse lugar que a gente vai. A gente tem um riacho, um córrego, uma vaca bugina, é um lugar que não tem ali muita turbulência. Mas será que era assim mesmo naquele momento? O que está acontecendo não só no Brasil, mas na geopolítica, e ali especialmente onde se concentrava uma boa parte das atividades dessa nova etapa do capitalismo, que surge desde de meados do século XVIII e vai entrar numa fase extremamente potente no início do século XIX no mundo atlântico, que conectava África, Américas e Europa. Mais do que as transformações do sistema econômico, facilitadas ali pela Revolução Industrial, pela Revolução Científica, por novas formas de produção, havia também ideias do ponto de vista político que circulavam pelo mundo atlântico. Nós somos de direita, a gente sempre vai estudar essa época, inclusive, vai estar desconectado, porque a gente vai lá estudar a história do descondicionalismo, parece que não tem nada a ver com o Brasil, a era das revoluções. Vai ter a Revolução Francesa, vai ter ali a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que é uma Revolução Americana, vão ter as Revoluções Latino-Americanas e vai ter também a Revolução Haitiana, que é extremamente importante porque não só gera independência, gera um rompimento colonial, mas gera também uma sociedade sem escravidão e que estoura como princípio a igualdade racial, faz aquilo que os franceses recusaram a fazer. Lembrando que o Haiti era São Domingos, colônia da França até 1804. O que é que está acontecendo, portanto? Além da intensificação dos fluxos econômicos no Atlântico, tem um debate sobre direitos. Ali o que a gente chama da universalização da linguagem dos direitos. Ali a gente vai falar que é o momento de surgimento do discurso sobre os direitos humanos, que tem como ideia de que cada indivíduo vale enquanto tal, e de que um indivíduo não pode ser instrumentalizado para realizar fins alheios, que era justamente o que a escravidão fazia. Era a negação do indivíduo, a instrumentalização desse indivíduo ali para os benefícios de outros sujeitos. Portanto, tem uma questão instaurada na virada de 18 para 19. Essa era das revoluções vai universalizando a linguagem de direitos, uma nova concepção ali de sujeitos. No Brasil, do ponto de vista interno, há também, desde o final de 18, mas especialmente a partir do início do século XIX, uma série de revoltas federalistas, regionalistas, republicanas, especialmente também revoltas anti-escravistas, como eu coloquei aqui alguns exemplos, Carrancas em Minas Gerais em 1833, Malês em 1835, Malês que faz parte de um ciclo imenso de revoltas na Bahia, Vassouras, a revolta do quilombo do Manoel Congo em 1838 no Rio de Janeiro e uma grande conspiração no Vale do Paraíso em 1848. São alguns exemplos de revoltas famosas que vale a pena depois conhecer ou de conspirações como a do Vale. Há, portanto, uma disputa, uma disputa não só por uma ideia de humanidade, mas também uma contestação do modelo econômico que está sendo implementado no Brasil, que é pautado pela escravidão. O mundo atlântico, inclusive, coloca, como está ali mais acima, uma negação à escravidão. O Haiti instaura uma nova era no mundo atlântico. de que a escravidão vai e deve cair. O Haiti, em 1804, vai abolir a escravidão. Em 1807, em 1815, Inglaterra e Estados Unidos vão abolir o tráfico. Boa parte das repúblicas latino-americanas, o debate da abolição vai estar colocado na formação dessas repúblicas, apesar de delas muitas vezes retrocederem. E isso vai continuar. A própria escravidão vai ser abolida na década de 30 pela Inglaterra e isso vai se espalhar pelo século XIX, é o século da abolição, como muitos historiadores gostam de chamar. No entanto, o Brasil parece que caminha para um lugar oposto. Basta a gente olhar os números, né, minha gente? O Brasil, a partir da independência, vai ser o momento que mais vai escravizar e mais vai traficar. O mundo vai dizer, pode até continuar a escravidão, mas parem de traficar. O Brasil vai negar isso. Vai ser o maior fluxo de pessoas por minuto entrando num país ao longo de toda a história da escravidão. E vou entrar de maneira ilegal. desde 1816 barra 1818, o Brasil tinha assinado tratados que negavam o tráfico negreiro. Tratados com a Inglaterra e depois, em 1831, a Lei Feijó vão ser ali, vai ser passar uma lei no Congresso, no Parlamento Brasileiro que vai abolir o tráfico de escravos. No entanto, se a gente olha os dados, vão ser 760 mil pessoas escravizadas de maneira ilegal. Muitos podem perguntar, Marcos, mas é imoral, já era imoral, o que tem a ver ser ilegal? Mas é que o projeto nacional brasileiro já começa ali não só com uma imoralidade, mas também com desrespeito à própria lei, ao que está escrito, ao que é aprovado ali nas próprias instituições brasileiras. E quem que consegue fazer isso? Nesse contexto de contestação, não só interna, mas externa também, à escravidão, vai se formar um núcleo duro que é o chamado Partido Sacoarema. Esse partido vai hegemonizar a política brasileira de 1831 a 1869 e vai assumir a direção da construção do Estado Nacional em 1838. Isso é muito importante porque até 1838 havia disputas muito grandes de direção do Estado brasileiro. Seja no primeiro reinado, seja na regência, havia disputas internas. A partir do momento que os Sacoaremas chegam, em 1838, há uma direção concreta, uma direção de construção das instituições em defesa da escravidão, da propriedade senhorial. Como eu coloquei ali, o princípio que agrupava os Sacoaremas era o da inviolabilidade da propriedade senhorial e a defesa ostensiva do contrabando e da própria escravidão. E eles, por serem o grupo que hegemonizavam a política, delimitavam quais eram os discursos possíveis na sociedade brasileira. E havia vários discursos que eles utilizavam para defender tanto o contrabando quanto a escravidão. A ideia de soberania nacional, muito utilizada contra a diplomacia inglesa, que os ingleses não podiam se intrometer em assuntos internos. Há um argumento econômico sem escravidão e sem tráfico esse país quebra. E aí vai ter desemprego, não vai ter mais recursos para manutenção do erário, enfim, um discurso muito parecido com os economistas. Tem que lascar os economistas contemporâneos, tem que lascar o trabalhador lá na base, porque senão o Brasil não se desenvolve. Esse era um argumento de soberania nacional, econômico, mas há um, construído pelos saquaremas, que é muito importante, que é um argumento que o Thomas Parron vai chamar de paternalismo liberal. E esse argumento dizia, era uma resposta tanto a anseios abolicionistas internos como a diplomacia inglesa. O que esse argumento falava? Diz que o Brasil, quando trafica africanos e os leva para suas plantações de café, de açúcar ou para ser escravizado nos contextos urbanos, ele faz um bem ao africano. Ele faz ali algo que o africano nunca teria na África. Por que ele faz um bem? Porque ele retira o africano da barbárie, da incivilidade, de contextos culturais no qual se domina uma certa incultura e o leva para a civilização. E não é um país como os demais países formados por europeus, como seriam as ilhas caribenhas da França, os próprios Estados Unidos, no qual a escravidão é terrível, no qual a escravidão era um sujeito, era um sistema de aviltamento dos africanos. Não, o Brasil é uma sociedade no qual a escravidão é branda, que a escravidão é suave, mas que a escravidão mais do que isso permite uma mobilidade social dos africanos. Enquanto na África ele estaria preso ao seu passado histórico, no Brasil ele teria chances de ascender socialmente. Como muitos hoje falam, são assim as pretas de Salvador, se fala como assim as pretas de Salvador são um exemplo ali da nossa democracia, dessa nação que permitiu ao negro prosperar socialmente. Para a gente pensar um pouco lendo os próprios saquaremas, eu vou dar aqui alguns exemplos, para a gente ver como o debate inclusive está conectado. Eu não vou ler o do Marcel da Costa, mas quem quiser dar uma olhada é muito interessante para pensar como os argumentos que estão sendo construídos tem relação com o mundo atlântico e as contraposições de modelos sociais. O Brasil ali já vai se formando, já vai se criando um discurso de que o Brasil é singular. O do Marcel da Costa como está na primeira coluna dizia o Brasil é uma sociedade diferente e deve permanecer diferente evitando o debate sobre direitos senão o Brasil vai virar um Haiti. É isso que ele fala. Não se fala em direitos no Brasil. Isso é na independência na Assembleia Constituinte 23. Não se fala em direitos na própria Constituinte. não se fala em direitos porque senão os negros vão ouvir e eles vão querer fazer uma revolta como o Haiti. e aí não só para o Brasil. Mas vamos adiantar, vamos um pouco para a frente. Em 1835, quando o Partido Negreiro está se colocando para a gente pensar se não parece o próprio Gilberto Freire falando ou se não parece ali alguns colunistas contemporâneos. Vamos lá, Bernardo de Vasconcelos, o grande líder dos saquaremas, a grande liderança do Partido Conservador brasileiro ali na primeira metade do século XIX. O que é que a gente coloca ali? Esse senhor deputado diz que a escravidão dos africanos não era tão odiosa como a representavam alguns outros senhores, que ela era amodada aos nossos costumes, conveniente aos nossos interesses e incontestavelmente proveitosa aos mesmos africanos que melhoravam de condição. Ou seja, a escravidão no Brasil é branda e ela é boa para o africano. Escravidão é bom para o africano e por isso é importante a gente manter a escravidão e manter o tráfico negreiro. É ali em 1865 justamente quando vai reabrir o contrabando no Brasil de maneira densa. Três anos depois, quando o regresso chega ao poder, o Carneiro da Silva, outro grande liderança da Quarema. Eu tenho visto escravos que só têm dessa condição o nome. Essa é uma frase para mim, uma frase que resume muito o pensamento conservador brasileiro. Eu tenho visto escravos que só têm dessa condição o nome. Só o nome. Não importa a condição social. O nome que é como a gente interpreta a realidade e a gente nega o que o símbolo diz sobre ela. Escravo é só o nome. Mais nada. Oficiais peritos, eles não só trabalham para os seus senhores, como para si, e chegam por meios lícitos a juntar o dinheiro necessário para a liberdade, que algumas vezes chega a preço alto. Tenho visto escravos, senhores de escravos, com plantações, criações de gado vácuo e cabalá, e finalmente com pecúlio vasto e rendoso. Tenho visto muitos escravos proprietários. Libertarem-se, tornarem-se grandes proprietários. Serem soldados, chegaram a oficiar oficiais de patentes e serviram outros empregos públicos que são úteis ao Estado. Parece muito, inclusive, algumas colunas contemporâneas dizem isso, os escravos que ascendiam no Brasil. O que é importante? De fato, a sociedade brasileira, por política de aforrias e pela própria forma como a classe senhorial tinha que negociar com aquela imensa população negra, havia a população que conseguia se libertar. Isso é dado pela historiografia. No entanto, o que a gente quer importante ao ler esses dois políticos, Bernardo de Bastão César e do Carlinhos da Silva? O que eles representam esse Brasil para escravizar mais? Eles pegam e pincelam exemplos para aumentar, como nunca, como nenhuma classe senhorial em outro país do mundo, a escravidão. Nenhum outro país. Estados Unidos, as Ilhas Caribenhas, as Antilhas, nenhum outro país vai escravizar, vai violentar negros como os sacaremos, como Bernardo de Bastão César, como Carneiro da Silva. Mas era necessário, pelo contexto político, idealizar. Idealizar para mais escravizar. Vamos ver uma outra fala para a gente poder caminhar um pouco para frente. O Zé de Alencar, aí se o Gilberto Pereira é o pai das sociedades sociais brasileiras, o Zé de Alencar até hoje é tido como pai da literatura brasileira. Zé de Alencar nas cartas a favor da escravidão de 1867. Cartas que ele remeteu ali ao Dom Pedro II. Segundo, é um momento importante porque os saquaremas vão sair do poder um ano depois. E mais do que isso, o outro grande país escravista vai ter acabado de sair de uma guerra civil que vai abolir a escravidão que é os Estados Unidos. Portanto, o Brasil começa a ficar encurralado no sistema internacional e vai começar a reformar a sua própria instituição definidora. E o Zé de Alencar ainda dá o último grande suspiro defendendo a escravidão por parte dos saquaremas nessas cartas de Erasmo como ele chamou ao Dom Pedro II. O que ele vai falar? Ele vai produzir os argumentos que vem em leis da independência e como a gente viu vão continuar o Brasil afora inclusive pós-abolição. O que ele fala? A escravidão a aliagem artificial que supre e prepara a amálgama natural. Eis um dos resultados benéficos do tráfico. Ou seja, o tráfico forma a escravidão e a escravidão vai formando uma amálgama que é a sociedade brasileira. Cumpre não esquecer quando se trata dessa questão importante que a raça branca embora reduzisse a africana a condição de uma mercadoria nobilitou não só pelo contato como pela transfusão do homem civilizado. Resolve-se a escravidão pela absorção de uma raça por outra. Cada movimento coesivo das forças contárias é um passo mais para o nivelamento das caças e o impulso em bem da emancipação. Uma frase ali que é importante. resolve-se a escravidão pela absorção de uma raça por outra. A escravidão não se resolve por direitos. A escravidão não se resolve por leis. A escravidão não se resolve pela abolição. A escravidão se resolve pela amestizagem. Ou seja, o que ele está dizendo ali para deixar esse debate de abolição para lá como vai ser feito quatro anos depois com a lei do ventre livre e deixar que a escravidão por meio da amestizagem se resolva. Ou seja, o argumento da amestizagem é um argumento que tem um enraizamento na defesa da escravidão e mais do que isso, na negação dos discursos sobre direitos. Especialmente no caso ali dos direitos da população negra. Esse é um discurso, portanto, o que a gente começa a notar? 1823, 1875, 1838, 1867. São datas muito decisivas para a história brasileira. 1823, a gente colocou a independência, tem uma discussão sobre direitos colocadas ali no início do século XIX. Especialmente não só no Brasil, mas no mundo atlântico como um todo. 1865, 1838, é o auge das revoltas populares no Brasil no período da regência que vai de 31 a 1840. A gente pega ali Carrancas, 33, Malês, 35, Vassouras, 38, estão pipocando revoltas escravos e mais do que isso, tem uma pressão muito grande dos ingleses para abolir o tráfico. 1867, é pós-guerra civil norte-americana e quatro anos antes da lei do ventre livre. São momentos que são muito importantes portanto do debate sobre direitos. E ali, está colocado contra esse debate de direitos, uma representação idealizada do Brasil. Portanto, o que Gilberto Freire faz na década de 30, que, por exemplo, muitos intelectuais continuam fazendo hoje no Brasil, não é nada mais, nada menos, do que perpetuação e a reprodução do pensamento forjado na Casa Grande. E não é qualquer Casa Grande, é a Casa Grande Sacarema, a Casa Grande que consolidou o maior projeto escravocrata que se tem conhecimento na história. Vamos para a gente continuar adiante, minha gente, para a gente continuar. Mas, esse mito, minha gente, lá está escrito em cruzilhada, para a gente começar a finalizar um pouco. Esse mito vai passar por diversos momentos, a gente, inclusive, viu que no século XIX ele já era contestado por outras forças políticas. Se há esse discurso, é que há grupos rejeitando. A própria palavra diz, um dos próprios discursos que colocam isso muito colocado, no Brasil, o escravo só tem disso o nome. Se há essa fala no parlamento, é porque tem outras pessoas falando, olha como é que a escravidão no Brasil, não é isso que os sacoaremas falam. Inclusive, no próprio parlamento haviam palavras que negavam essa idealização, mas era o grupo que hegemonizava o debate político e institucional naquele momento. Esse discurso vai passar por um longo processo que vem, obviamente, desde a escravidão, vai se ganhar uma força e, ao meu ver, passa, inclusive, por etapas extremamente vitoriosas no século XX. O que vai acontecer? A gente foi para 30, 20, 30, 40 e voltamos 100 anos. Agora a gente vai andar um pouco para frente, rapidamente, porque já está dando a minha uma hora que eu tinha combinado com o pessoal do Instituto. Vamos seguir na cadência, como diria um professor meu, ABC, um dos primeiros atendentes, sem cadência não é fora de forma. Mas vamos aí, para a gente passar um pouco isso, andando um pouco para frente. O que acontece? Esse mito vai ser racionalizado como pensamento institucional brasileiro a partir dos anos 30. E a gente contou um pouco dessa história. no entanto, a partir de 45, e de novo, pensar, o que acontece a partir de 45? É o fim de uma ditadura, o debate de direitos vai, de novo, você tomar conta da sociedade brasileira. Vai-se discutir projeto nacional, modelos de desenvolvimento, vai-se discutir a integração das taxas subalternas num país que se reproduz a partir da desigualdade. Enfim, isso tudo vai ser colocado. Basta a gente pensar nos institutos de sociologia que vão ser criados no Rio e em São Paulo para pensar essa nação. E, dentro desse contexto de efervescência política, a população negra vai se reorganizar novamente. É bom lembrar que a ditadura Vargas vai abolir as organizações negras, justamente com aquele discurso que as organizações negras são atentadas à identidade nacional, como era lá a Frente Negra Brasileira. vai banir da esfera pública. Com a reabertura, o movimento negro vai se reorganizar novamente, de maneira aberta. E vai ter como uma grande questão. É necessário enfrentar os discursos nacionais. É necessário desconstruir o imaginário que brinda a discussão sobre direitos. Não vai haver, de princípio, um enfrentamento direto ao conceito, à ideia, ao termo democracia racial. Inclusive, o próprio movimento negro vai usá-lo muitas vezes. Mas vai fazer uma revisão do passado e uma releitura do presente que desconstrua ali as bases interpretativas do que a gente convencionou de chamar de medida democracia racial. E a outra questão que é muito colocada naquele momento, que é o projeto Unesco, que vai ser inaugurado no Brasil ali na virada dos anos 40 para os anos 50. O que é esse projeto Unesco? Tem a Segunda Guerra Mundial e há um mundo tomado pelo colonialismo. As Nações Unidas vão dizer que um dos grandes problemas que gerou a Segunda Guerra Mundial e que continua se perpetuando por meio do colonialismo, do imperialismo, no caso, é ali o problema racial. E o Brasil sempre se pronunciou nesses fóruns internacionais como um país que não tinha problemas raciais. Isso não vem desde o início do século XX, isso vem desde o século XIX. basta a gente pensar como o Brasil dialogava com a diplomacia inglesa. Basta a gente pensar como, por exemplo, são os diplomatas na obra machadiana, como era o próprio Aires, pessoas que sublimam um pouco a realidade brasileira. É uma diplomacia internacional. A Unesco, portanto, acreditava nisso. A ONU acreditava que era um país ali que tinha resolvido o seu problema racial no meio de ter enfrentado a escravidão. Vai financiar pesquisas, entre elas, a pesquisa do Florestan Fernandes, coordenada pelo Roger Bartidi. E a farsa vai ser desmontada. Essa pesquisa, o meio de uma pesquisa histórica e também pesquisa com dados empíricos da sociedade brasileira no início do século XX, vai dizer que esse país não só tem um problema racial. O problema racial no Brasil é comparável ao problema racial nos Estados Unidos e na África do Sul, que eram os dois grandes modelos ruins de relações raciais para o mundo. Portanto, há uma conjugação de fatores, há uma abertura, há uma reorganização do movimento negro e há fissuras institucionais para se colocar uma nova interpretação no Brasil, que visa ali uma reformulação da ideia de cidadania. E quais são as duas grandes estratégias ou táticas do movimento negro que ele vai forjar e colocar muito bem dado a partir dos anos 40? A primeira é que é necessário olhar o passado e desmontar a visão que a Casa Grande forjou sobre o Brasil, baseada na idealização. A segunda, é necessário produzir dados com recorte racial que apontem e demonstrem a desigualdade entre brancos e não brancos no Brasil. Isso é uma luta que não foi resolvida de uma hora para a outra e que, como a gente vê hoje, está aí em jogo. A gente pensa o apagão de dados que o atual governo produz e que tem como principais prejudicados as populações vulneráveis, como pessoas pobres, mulheres e população negra, entre outras. Começa a se formar uma estratégia. Obviamente, essa estratégia vai sofrer um revés com a instauração da ditadura militar em 1964 e, inclusive, vai instaurar censos, novamente, nas quais os censos não têm o critério racial. A ditadura vai, de novo, se instaurar como doutrina de Estado a ideia de democracia racial. Basta a gente pensar como Freire apoiou até o final da ditadura efusivamente os militares no poder. Posteriormente, há um novo contexto de direitos e de redemocratização e o movimento negro vai ser um dos grandes protagonistas como é colocado ali no ato nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo em 1978. Isso vai se repetir em datas muito importantes de reorganização, de aglutinamento do movimento como o Centenário da Abolição em 1988 e ali na Marcha dos Umvidos Palmares em 1975 que, nesse momento, inclusive com a marcha sendo aqui em Brasília durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, a marcha vai ser a primeira vez que o movimento negro vai sentar para dialogar com o presidente do Brasil e esse é um fato inédito da nossa história e é inédito também, por mais que não tenha nenhuma resolução jurídica e política colocada, mas é o primeiro presidente que vai reconhecer que o Brasil tem um problema racial. Uma negação ali de 200 anos de que se fazia essa sociedade brasileira. o FHC é o primeiro a dizer que tem um problema racial, precisa de mim dizer o que ele vai fazer com aquilo como ele não fez. Posteriormente, com o comitante de integral dizendo, o movimento negro vai ter frente de luta e uma delas, ao meu ver, até porque ela cria uma fissura no debate público no Brasil, não só pelo debate que ela gerou, mas também por formar intelectuais que vão intervir na arena política brasileira que são as ações afirmativas. Vão ser atacadas extremamente desde o primeiro momento em que ela surge com maior força. É um projeto que vem desde a década de 40. A Bidia já tinha apresentado um programa de ações afirmativas na Constituinte de 46, mas na década de 90 ganha muita força, especialmente com o caso Ari, aqui na Universidade de Brasília, que é um aluno negro, o primeiro aluno negro do Departamento de Antropologia no doutorado, que vai sofrer racismo e vai gerar uma discussão no NB que vai desembocar na política de cotas da Universidade de Brasília. Há um debate, há um deslocamento do debate na esfera pública e, mais do que isso, tem como consequência política ali a formação de gerações, de gerações, uma grande geração de intelectuais negros que transitaram pelas universidades e que a gente nem conseguiu ainda ver o resultado grande, o resultado absoluto dessas políticas. Por isso que ela está sendo, vai ser, está sendo atacada nos últimos anos. portanto, há uma fissura, há uma, de alguma maneira, um desgaste desse mito provocado pela ação política do movimento negro por uma ação que é pautada especialmente na reivindicação de direitos. Em vez de mistificações sobre o Brasil, o que se reivindica são direitos. Se reivindica cidadania plena, um país formado majoramente por pessoas não brancas. Vamos para a gente andar um pouco para frente. só vou colocar algumas imagens para a gente pensar momentos decisivos dessa luta no século XX. Aqui, um livro que é um clássico do Clóvis Moura, Rebelião e a Senzala, publicado em 59, que é um livro fundamental na releitura do passado. Vai negar as teses freirianas de harmonia e vai colocar a centralidade das revoltas escravas na história para a formação da sociedade brasileira. Aqui, o protesto que eu citei para vocês, a manchete da Folha de São Paulo, o negro de protesto em praça pública lá no Teatro Municipal em 1978. ou seja, pautando ali a abertura da ditadura militar. E aqui, um livro de 1972, O Lugar de Negro, produzido pela Lélia Gonzales, uma das maiores intelectuais da história do Brasil, junto com Carlos Azenbago, um grande intelectual e também um grande aliado do movimento negro. E, nesse livro, vai haver ali o uso ostensivo de dados que comprovam e que demonstram a desigualdade racial no Brasil. São, portanto, várias táticas sendo feitas em diversas frentes que vão desmontando o mito. É a produção de dados, é ali uma nova forma de enxergar o passado brasileiro e é ali a intervenção política nas ruas, a intervenção política nas instituições para desmontar o aparato que foi montado desde o século XIX pelos saquaremas. É importante para a gente dar um exemplo bem concreto que conecta essas lutas. O Clóvis Moura vai trabalhar brevemente ou ele vai trabalhar ou vai se assessorar brevemente ali uma das secretarias de São Paulo e ele vai ajudar a produzir cartilhas sobre o racismo e vai ajudar a produzir os primeiros censos no qual não só a raça das pessoas vai ser perguntada, isso já aconteceu desde o Império, vai ser suspenso em alguns momentos, como no início do século XX na ditadura vaga, mas também escalonar esses dados, pensar como esses dados representam também desigualdades, como é que você cruza os dados raciais para visualizar acesso à saúde, acesso à educação, violência institucional, violência policial, vão começar a ser produzidos dados que hoje são tanto quanto comuns, apesar de serem atacados, sobre desigualdade racial no Brasil. Ou seja, essas lutas vão atuando em diversas frentes e vão desgastando ali o que se entendia como país projetado pela democracia racial, por esse mito fundador, como colocamos. E aí, para a gente finalizar, é abrir um pouco o nosso bate-papo, poucas encruzilhadas no tempo presente. E eu acho que essa, citando uma frase, inclusive, muito, ela repete algumas vezes essa frase, a Sueli Carneiro, ela fala isso no final do documentário A Última Abolição, da Alice Gomes, mas ela tem entrevista também no qual ela já disse essa frase, que ela fala a grande luta da minha geração do movimento negro, especialmente aquela que vai começar ali no final dos anos 70, a tomar uma projeção maior na história pública brasileira, era desconstruir o mito da democracia racial. Realmente, a gente lutava pela criminalização racista, a gente lutava pela política de cotas, a gente lutava pelas políticas de educação, mas o nosso princípio, a base, inclusive, para as outras demais lutas, era desconstruir o mito da democracia racial. Enquanto ele fosse estável, constitutivo das ideologias dominantes do Brasil, a gente não conseguiria colocar o debate de direitos. Isso era grande luta. E ela fala, a gente conseguiu. O mito, enquanto esse país se organizar dessa forma, ele vai existir, ele vai sobreviver, ele vai se reativar em momentos específicos da nossa história, como ele está se reativando nesse momento no qual vivemos, em 2022. Mas ele foi extremamente abalado. E ela fala, a nossa preocupação não era nem só com a desconstrução do mito, porque a gente tinha quase uma certeza que sairíamos vitoriosos. A nossa preocupação é se a geração seguinte ao fim do mito conseguiria segurar o rojão. E essa geração somos nós. Geração não só de pessoas negras, mas o Brasil como um todo. Porque aí não haveria mais aquela capa ali sublimando os conflitos que sempre existiram no Brasil. Ali o conflito seria a céu aberto. Talvez é esse momento que estamos vivendo. A partir do momento que um país que se entendia a partir da sua própria sublimação da sua violência vê que ele é um país violento, o conflito, a própria violência se torna um discurso público aceitável e tolerável. Se a gente olha os saquaremas, lá no passado eles vão, de alguma maneira, fabular a sua própria violência. Mas o que a gente vê hoje é a reivindicação, o próprio direito a ser violento. Ou muitas vezes é o absurdo maior de negar com mais intensidade a realidade como muitos estão colocando hoje, que é a ideia de negacionismo. E aí talvez sejam as grandes encruzilhadas do nosso tempo presente. A gente vai continuar apostando negacionismo como permanência do passado. Eu acho que foi uma coisa que a gente viu hoje. É como o negacionismo é parte fundadora das ideologias que conformam a ideia de Brasil. não é o que começou com fake news e o WhatsApp. Basta ler o Carneiro da Silva, basta ler o Bernardo Vasconcelos, basta ler o Gilberto Freire. Qualquer pessoa negra que conhece o passado brasileiro e conhece o seu presente lê o Gilberto Freire não consegue ler sem ânsia de vomitar. Porque ele vai relatar estupros na perspectiva do senhor de engenho, do menino de engenho, como, por exemplo, o Judelinhos do Reito também fazia muito nas suas obras. Não ali denunciando aquela violência que era comum nos engenhos brasileiros e como é comum conseguir até hoje na sociedade brasileira. O grande negacionismo constitui a nossa ideologia e talvez por isso que ele esparramou com tanta força nos últimos anos. Fake news tem em todas as sociedades. A gente tem que pensar por que no Brasil elas se esparramaram com tanta, tanta intensidade. Talvez porque tem algo que nos constitui, que forma as ideologias dominantes no Brasil, que pauta-se pela negação mais básica da realidade. Um grande escritor, o nosso maior escritor, Machado de Assis, pautou a sua obra nisso. Como a elite brasileira nega a realidade e faz disso um projeto nacional, porque não só ela quer negar, ela faz os outros negarem a realidade também. Portanto, a rejeição da realidade, a mistificação da nação com uma implosão da cidadania. Ou a gente pode ter um outro caminho, que talvez foi esse caminho ensinado pela longa história da população negra nesse território, nesse país. que é apostar nas políticas de direito, nas políticas de cidadania como construção da nação. Um exemplo, talvez, legado para essa longa luta de duração, essa luta de longa duração da população negra seja esse. A gente quer continuar pensando a possibilidade de um país, num momento tão decidido na nossa história, não só de mistificações, de mitos ou de negacionismos, mas só de direitos. Esse direito que constrói a cidadania, não uma suposição de quem somos baseado em mitos. Beleza, minha gente? Para a gente terminar, falei 10 minutos a mais aqui, 11 minutos a mais, também parece que já tem algumas perguntas ali no nosso chat. E aí, eu brigo também, já agradecendo pela atenção de todos e a todas e poucas desculpas por me prolongar um pouco ali no tempo. Beleza? Estamos aí dispostos agora para o debate. fechar aqui e interromper o compartilhamento. Só muito obrigado aí também. Marcos, muito obrigado. Incrível. É incrível ver, né, como, de fato, nada surge do nada, né, e como a história segue se repetindo no Brasil, né. eu tinha milhares de comentários e perguntas a fazer, mas a prioridade é totalmente do público. Então, acho que eu vou começar, a gente está com muitos comentários e perguntas, talvez a gente possa fazer uma série, o que você acha alguns, e aí depois a gente faz mais outra rodada, e quem quiser também seguir colocando mais perguntas e comentários. Então, o Danilo Novaes comenta aqui, o sociólogo indígena Max Akali Lais fala da importância de Montero Lombato não só para transformar a espiritualidade dos povos indígenas em mitos e folclore, apagando a cultura indígena. Aí, acho que é para você comentar, né, sobre. A Letícia Oliveira, lembrei também dos discursos sobre a condição do escravizado no Brasil ser menos degradante do que trabalhadores ingleses no mesmo período. ressoanças até do próprio presidente da Fundação Palmares, né, o Sérgio Camargo. Maria Vitória Pereira de Lima pergunta, o termo pardo, entre aspas, pode ser enxergado como uma encruzilhada a partir da mestiçagem, digamos, como uma forma de cortina de fumaça para a abolição, ou ainda seria cedo nessa época? Talvez a gente possa começar com esses três e depois eu sigo com os demais, Marcos. Beleza, beleza. Vamos aí, excelentes perguntas do Danilo, da Letícia, da Maria Vitória também. Eu acho que vou tentar responder um pouco na ordem, acho que especialmente, são mais comentários, inclusive, então vou tentar dialogar mais com comentários, como se estivesse no grande centro filosófico brasileiro, que são as mesas do TEC Brasil afora, que se produzem grandes filósofos aí. Pensando um pouco ali com a questão colocada pelo Danilo, eu acho que é interessante para a gente pensar, Danilo, eu não acabei não falando um pouco disso, porque era tanta coisa, mas para a gente pensar como o debate que é muito colocado, de certa forma, quase que no senso comum, não só setores conservadores, mas muitas vezes em setores críticos brasileiros sobre o pensamento social brasileiro do início do século XX, do qual Monteiro Lobato faz parte, apesar dele não comungar com, por exemplo, com a mesma abordagem dada pelo Gilberto Freire. Mas o que está colocado nesse senso comum, muitas vezes, sobre o pensamento social brasileiro do início do século XX? De que, naquele momento, especialmente a parte da obra do Gilberto Freire, mas que isso vai ganhar uma densidade mais forte em outras obras, e, de fato, nessas outras obras se sente mais esse rompimento, de que o debate sobre o debate racialista, o debate racista do cientificismo do século XIX vai ser superado, e de que, no lugar desse debate, vai ser colocado o debate sobre a cultura, no caso do Gilberto Freire, o debate sobre uma história cultural, como no caso do Sérgio Buarque de Holanda, um debate mais do ponto de vista econômico, como no Caio Prado Jumbo. Enfim, portanto, há uma virada epistêmica naquele momento. Quando a gente começa a olhar as obras, não só dos conservadores, como no caso do Gilberto Freire, a gente vai vendo que a questão do racialismo e o imaginário produzido em torno do racismo científico vai estar presente nesses autores. não vai, talvez, haver ali uma defesa, obviamente, extremamente dada, como acontecia no Oliveira Viana, da vida, um dos autores do século XIX, do darwinismo social, da antropologia física, que se usava de critérios físicos para testar a racionalidade e a sensibilidade de certos sujeitos e grupos humanos, mas a raça, pensar em termos coloniais, não a raça como instrumento de análise sociológica, de discriminação, como se faz hoje, por exemplo, nas ciências sociais, a raça estava ali presente na visão de mundo e numa visão de mundo que hierarquizava as sociedades. Isso é muito claro, por exemplo, na própria obra feiriana. Quando a gente pega lá Casa Grande Sem Zala, o livro é dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é uma introdução, o segundo sobre os indígenas, o terceiro sobre os portugueses, o quarto e o quinto sobre os africanos. Mas tem quem olha assim, nossa, ele dedicou mais páginas aos africanos, parece que ele vai, de fato, ali, fazer uma grande apanhada ali da presença africana e dar protagonismo desses sujeitos. Mas não, quando a gente olha ali os protagonistas da história do Gilberto Freire, aqueles que têm a cultura, que têm a civilização, que têm a agência política, são os portugueses. Os africanos e os indígenas contribuem ali com a reprodução sexual, com a reprodução sexual, com comida e com formas de integração lúdica, como, por exemplo, a dança, as religiões, mas dentro de um processo que é protagonizado por aquele sujeito histórico que é o português. portanto, por mais que vão dizer que o Freire substituiu a raça pela cultura, a raça continua moldando a obra do Freire e molda-se no sentido colonial, no sentido imperialista, no sentido de que há raças que são dotadas de civilidade, de história, e que, por isso, são protagonistas políticas do país, e há raças que, no máximo, elas se integram ali ao processo instaurado por aqueles sujeitos. Por que eu estou falando isso? Para a gente pensar como esse pensamento do Gilberto Freire, que vai forjar uma ideia institucional dentro das ciências sociais sobre o Brasil, dialogo com pensamentos eugênicos, com pensamentos racistas de fundo, e que é um senso comum que se produz dentro de uma ideia de que há grupos civilizados e grupos menos civilizados, e como está presente, por exemplo, ali no Monteiro Lobato, e que isso é muito comum, e que isso está presente até hoje no nosso imaginário, o que é religião e o que ali são práticas que não são títidas como práticas espirituais, mas que muitas vezes não são taxadas como religião. Vou dar um exemplo no direito, bem objetivo. Um artigo que eu escrevi com o Evan, meu orientador e um parceiro, o Guilherme Martins, inclusive por iniciativa do próprio Guilherme, como o direito, por exemplo, pensa cultos, templos religiosos, no caso. Na nossa Constituição, templos religiosos têm isenção tributária. E aí, quem são os templos que são alvos da isenção tributária? Quais são esses espaços? Geralmente, são aqueles de matriz europeia vendada, templos forjados do cristianismo, templos que têm uma base nas religiões que são associadas à Europa. E quando a gente vai ver as religiões de matriz africana, por exemplo, elas não são abarcadas na prática jurídica. A Constituição é um templo, os templos religiosos têm, devem ter acesso à imunidade tributária. Mas, na prática, seja administrativa, mas seja na prática dos tribunais, essas religiões têm mais dificuldade, porque elas não são vistas como religião. E, muitas vezes, o próprio juiz, que é um caso famoso cinco anos atrás, um juiz do Rio de Janeiro, vai dizer que as religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, não têm um sistema de crenças como uma religião, como o catolicismo. Ou seja, é uma matriz que, muitas vezes, não é abertamente racista falar que os negros não têm religião, os negros não merecem isenção tributária, mas que se usa de artifício uma lógica racial que vem do colonialismo e do próprio imperialismo, e, no caso, a própria escravidão, que está presente ali no Monteiro Lobato, como muitos de nós sabemos, era um sujeito eugênico, um sujeito ali que defendia a superioridade à população branca e, mais do que isso, defendia ali uma certa arianização do Brasil, como isso está presente na obra dele, que é esse processo de folclorização. É interessante a gente pensar, o Monteiro Lobato escreve lá no início do século XX, mas se a gente pensar como isso está contemporâneo, deu o exemplo dos templos religiosos e a sua aplicação por autoridades do Estado brasileiro, seja autoridades administrativas ou autoridades judiciais. A gente pode pensar, agora está tendo séries que envolvem ali o universo das populações indígenas e como essas séries, por exemplo, que tem na Netflix representam estereotipadamente ou de maneira folclorizada, que folcloriza ali as religiões da população indígena. Isso é algo que vem desde o início da colonização. Esse é um argumento, inclusive, utilizado por vários ali que até hoje são alvos de culto nacional dos jesuítas brasileiros no século XVI e XVII, que utilizavam esse argumento de que havia práticas ali que não eram religiosas em si, mas muitas vezes eram tidas ali como práticas profanas. Enfim, a gente pensar um pouco essa associação. E aí a Letícia perguntou sobre condição de escravizados no Brasil ser menos degradante e trabalhadores ingleses no mesmo período. Letícia, de fato, vou ver se consigo achar, eu tentei abrir aqui, só deixa eu ver se eu acho para ler uma passagem. Não sei se eu vou achar sobre a Inglaterra, particularmente, mas esse era um grande discurso. Por que que estava colocado? Além das revoltas internas brasileiras, a Inglaterra, vai ser o primeiro grande incidente diplomático do Brasil após a independência é com a Inglaterra. E como o Luiz de Alencarça coloca, a Inglaterra ali era como se fosse o próprio sistema internacional da época. Porque a Inglaterra que instaurava tribunais de arbitragem, era a Inglaterra que por meio de tratados impunha normas internacionais, muitas vezes com a sua própria legislação interna tentava interferir as políticas internas de outros países. Ou seja, a Inglaterra tem ali uma relevância extremamente dada sobre o contexto geopolítico e econômico em geral do mundo atlântico. Não só do mundo atlântico, o imperialismo inglês vai se parramar para o mundo inteiro no século XIX. portanto, o Brasil estava comprando um conflito muito grande nas elites políticas no caso, porque a partir de 20, 30, especialmente, Inglaterra vai ter como grande política diplomática sobre o Atlântico a abolição do tráfico negreiro e, se possível, a abolição da escravidão. Não era porque os ingleses eram virtuosos e morais, isso inclusive a elite brasileira sabia. Dentro ali da sua sacanagem eles falavam os ingleses quem são os ingleses para falar que nós somos os perversos. Basta ver o que eles fazem ali na Ásia, fazem nas suas ilhas na Antília e o que eles querem fazer na África, porque eles querem abolir o tráfico, isso não é uma fala dos aquaremas, mas a historiografia hoje demonstra isso, querem abolir o tráfico para ali fragilizar os impérios africanos, que muitas vezes impérios africanos dependiam do tráfico para a construção das suas lógicas políticas, das suas próprias lógicas militares. Enfim, os, portanto, é uma questão extremamente central da construção do Brasil e a Inglaterra vai montar esse aparato diplomático com a presença, a Beatriz Manhão fala disso, a presença de grandes diplomatas ingleses no Brasil, se articulando muitas vezes com os próprios escravizados para pressionar o Brasil para a abolição do tráfico e uma presença beligerante sobre o Atlântico. Lá, a aprovação da Leusebio de Queiroz em 1950 vai inclusive ter um incidente militar envolvendo um ataque inglês a portos brasileiros. Havia quase uma possibilidade de guerra, no caso, o Brasil seria arrasado caso houvesse essa guerra. Portanto, é algo que é muito colocado. Além das revoltas, do meio das revoltas internas, essa pressão diplomática muito grande. E aí, qual era o argumento que os saquaremas utilizavam? O argumento principal era esse, como que os inglês querem falar? Que nós tratamos mal os escravos africanos ou os escravos nascidos no Brasil, as pessoas negras, se eles fazem o que fazem lá com a classe trabalhadora do seu próprio país. E não tem muito isso. Eles fazem com os próprios ingleses. Nós não, a gente está fazendo com africanos, mas que isso? Estamos trazendo os africanos para serem civilizados aqui no Brasil. E vai se utilizar isso, esse argumento que a classe trabalhadora inglesa sofria mais do que os africanos no Brasil. E era um argumento utilizado muitas vezes, muitas vezes não, o argumento era utilizado, foi forjado para defender e expandir a escravidão no Brasil. O que é interessante, só para a gente pensar um pouco, que a Letícia colocou, deixa eu abaixar um pouco aqui, vou ler um trecho aqui, Letícia, para a gente pensar como está muito articulado e como os argumentos saquaremas são circulares e estão presentes na esfera pública brasileira quase de maneira uns petros mesmo. Vou ler um argumento, do Holanda Cavalcante em 1849. Esse argumento está presente, eu recomendo muito esse livro do Thomas Parron chamado Política da Escravidão. É um dos livros que faz para mim a melhor radiografia do projeto Sacoarima no século XIX. O que o Holanda Cavalcante fala? E é nessa questão com os ingleses. E pensais, senhores, que os ingleses que no momento em que falam contra a escravidão não são irmãos gêmeos dos socialistas. Ou seja, falar de direitos dos negros, de direitos dessa classe trabalhadora, da grande classe trabalhadora brasileira, era já ser socialista. E falar de direitos até ser socialista. É isso que está colocado. Isso é importante. É 1849. A atualidade, inclusive, dos Sacoarimas no debate está colocada. O movimento comunista está se organizando no mundo naquela época. Um ano antes, isso vai ser publicado no manifesto de parte do comunista. Então, assim, como é que eles estão ligados no que está acontecendo? O Brasil não é uma província que já todo mundo aqui, como muitas vezes, se colocou, debatendo as formas de maneira caricata. Não. Está ali e fazendo alta política. Uma política concentradora, escravocrata, mas dialogando ali com as demais nações daquele contexto. Então, vai lá. E pensar, senhores, que os ingleses, que no momento que falam contra a escravidão, não são irmãos gêmeos dos socialistas. Mas, porque é necessário dar-se também ao pobre um talher no banquete da vida, sexo que deve abolir a propriedade? Primeiro anel da cadeia social, ou seja, você reformar as relações trabalhistas, você tentar democracia, você intervir por meio de leis na propriedade da classe dominante brasileira, é ser socialista e é colocar em risco o Brasil, colocar em risco a identidade nacional. Colocar em risco quem somos. É o caso da escravidão. Ele pergunta, né? Mas, porque é necessário dar-se também ao pobre um talher no banquete da vida, sexo que deve abolir a propriedade? Primeiro anel da cadeia social, é o caso da escravidão. Isso parece muito, minha gente, com duas coisas, com os argumentos do Freire. O Freire, qual é, se eu tenho um artigo que talvez seja publicado esse ano, que eu escrevi com o Evan, meu orientador, que a gente demonstra. O Freire, ele tem dois, muito se falou que o Freire tinha um modelo antagônico à formação social brasileira, que era os Estados Unidos. Lá, a segregação que ele viveu lá, ele viu e tudo mais, especialmente os Estados Unidos pós-guerra civil, e o Brasil, que conseguiu lidar com a escravidão de maneira homogênea. Mas há outros modelos que estruturam desverementemente a obra do Freire, seja a forma como ele pensa a história ou como ele pensa o Brasil na época dele. Um é a Revolução Haitiana, é o Caribe. Lá no Nordeste vai estar presente várias vezes, é o país mais citado, inclusive, que ele vai antagonizar. O Brasil não é o Haiti. O Brasil é que a população se comporta diferente do Haiti. Inclusive, tem a ver com a pergunta próxima da Maria Vitória, que é sobre os pardos. Ele vai falar muito de como o pardo no Brasil não é revoltoso. Ele cita diversas revoltas lideradas com o pardo, mas o pardo no Brasil tem uma trepidação diferente do pardo haitiano. Enfim, isso é um debate para outro momento. Mas qual é o outro modelo, e esse é o modelo contemporâneo, ao Freire, que o Freire rejeita, que ele fala que esse modelo também tem que ser negado no Brasil, porque ele é contra a nossa identidade nacional. É o modelo soviético. É o modelo ali, é bom pensar, na Revolução Russa, de 1917, o Freire começa a escrever seus textos na década de 1920, e posteriormente vai se engajar de maneira muito dada a um movimento anticomunista no Brasil. Basta pensar que em 1964, quando vem nas vésperas do golpe, o Freire vai estar lá na Marcha da Cruzada Feminista, em Recife, que é uma marcha convocada por grupos autoritários no Brasil, vai ser uma das principais pessoas a pegar o microfone. O Freire vai continuar defendendo ali a ditadura por todo momento, dizendo que a ditadura realiza a identidade nacional, porque, mais do que tudo, ela nega a presença do comunismo no Brasil. O comunismo é contra o Brasil. O que está por trás disso tudo, minha gente? Que o comunismo serve, muitas vezes, de metáfora, não só para bloquear a presença de comunistas na esfera pública no Brasil, serve para bloquear o debate sobre direitos, serve para bloquear o debate sobre cidadania, sobre democracia no Brasil. É isso que está colocado e sempre esteve. Estou lendo para vocês aqui, com o Rolanda Cavalcante, em 1849, está falando de socialistas para negar o debate abolicionista no Brasil. O Rolanda Cavalcante fala assim, em 1849, se a gente pega os anais da década de 70 e 80 no Brasil, a mesma coisa da década de 70 e 80 do século XIX, quando a discussão da abolição vai voltar para o parlamento com muita força, é a mesma coisa. José de Alencar, nas cargas a favor da escravidão, vai citar a ideia do socialismo como algo que é contra a identidade brasileira. Ele fala do socialismo como uma metáfora para evitar o debate sobre o direito dos negros e o debate abolicionista. Isso acontece sempre, sempre isso está colocado. Isso vai acontecer na década de 30 também, ator que a ditadura Vargas é um grande calabouca sobre o movimento sindical brasileiro, um movimento com uma grande presença dos anarquistas, e comunistas, um dos maiores movimentos, inclusive, trabalhistas daquele momento da história do mundo, não só no Brasil, e vai servir como calabouca, todas as pautas estão colocadas ali, reforma agrária, direitos trabalhistas, de fato, inclusão cidadã, a maior presença das classes populares das instituições brasileiras, enfim, a ditadura Vargas vai colocar isso, 64 é a mesma coisa, talvez a gente tenha assistido a mesma coisa no presente. Qualquer debate sobre direitos é comunismo, é comunismo, é socialismo, e isso não é só anticomunismo, para eles, ferem a nossa identidade nacional. Beleza? Agora, eu vou para a Maria Vitória, que eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar, o anticomunismo no Brasil, ele tem uma raiz que é forjada ali na política saquarena. A Maria perguntou, só para lembrar, o termo pardo pode ser enxergado como uma encruzilhada a partir de uma estiçagem, digamos como forma de coxinha de fumaça para a abolição, onde seria cedo nessa época? É um termo que está em disputa imensa na história brasileira. Tem muita gente, as pessoas mais afoitas, parece que querem inventar a roda agora sobre o debate das categorias raciais no Brasil. Fala que pardo explica isso, que pardo apaga a identidade negra, que paga a paga não sei o quê. Tem muitos debates colocados. E é um debate extremamente sensível. Por isso que eu sempre falo, é bom pensar esse debate com cuidado, com cautela. Porque tem não só setores que reivindicaram direitos batalharam em torno desse termo, como setores que negaram direitos, afirmaram a política saquarema, a política contra direitos, também batalharam em torno desse termo. Porque, minha gente, esse tema é central na história do Brasil. Vou dar um exemplo para a gente começar a pensar algumas coisas. Porque essa tua pergunta, Mariela, dá para dar um curso sobre ela. Vamos falar lá, voltado a dois anos, quase 198 anos atrás. 1824, Constituição do Império. Por que esse termo é nebrálgico na história brasileira? Constituição do Império, seu artigo 6º, inciso 1º, diz uma coisa que foi por muito tempo lido, e é lido nos livros de direitos constitucional, quem é do direito pode corrigir se eu estiver enganado, mas está lá presente, de que a Constituição do Império era liberal. Era liberal comparada às demais constituições que estavam colocadas ali naquele momento. Muitas delas previam escravidão ou que negavam direitos em absoluto a pessoas não brancas. Por que que fala isso? Um dos exemplos é o artigo 6º, inciso. Primeiro, o que que esse artigo diz? De que os libertos nascidos no Brasil têm cidadania. É uma cidadania de segunda classe, porque eles não podem votar nas primárias e eles têm uma cidadania que só permite votar em outro sujeito, uma cidadania indireta, um voto indireto, e eles não podem se eleger para cargos públicos. Pode ser deputado, não pode ser juiz de paz e tudo mais. Mas, o que que está colocado ali? O que que surge esse dispositivo? Ele é um dispositivo singular da história brasileira. Como é que... Isso também, quem quiser pegar uma explicação mais densa, vou falar muito rápido, está lá no meu livro Constitucionalismo Brasileiro e Atlântico Negro. O que que surge esse dispositivo ali? O que que os deputados, principalmente o Marcelo da Costa, que é um, talvez, o grande redator desse dispositivo, vai pensar? No Haiti, a França se recusou a dar qualquer tipo de direito aos negros libertos, aqueles que nasceram livres ou aqueles que conseguiram a sua liberdade ao longo da vida. E o que que esses negros fizeram? E aí, são pessoas negras, retintas, pardas e tudo mais, como era o que eles chamaram de mulatos. Lá no Haiti, os afrancesados. É eles, vendo que eles não teriam seus direitos reconhecidos pela França, eles se uniram com os negros que estavam no eito, na escravidão, e forjaram uma revolução e fundaram o Estado e aboliram a escravidão. Havia um medo que isso pudesse acontecer no Brasil também, de que os pardos libertos se juntassem com a grande população escrava e fizessem uma revolução. Até porque havia experiências anteriores no colonialismo português de fatores semelhantes. As revoltas, por exemplo, de 1548 em São Tomé, a primeira colônia atlântica portuguesa, é feita entre sujeitos libertos e sujeitos escravizados. E vai ser uma derrota bastante importante para o imperialismo português logo ali no seu início. tanto tinha esse medo, que é um dispositivo. A gente tem que criar estruturas de calibragem para amortecer os conflitos e criar estruturas que, de alguma maneira, integram esses sujeitos para a gente manter a verticalidade, manter especialmente a escravidão na sociedade brasileira. E aí surge esse dispositivo. Esse dispositivo olha para o passado, olha para o Haiti e olha para a própria experiência colonial portuguesa. Mas ele vai ser um dispositivo para controlar o futuro brasileiro. Porque e tem tudo a ver com a palestra de hoje. Por quê? A todo momento, os saco-aremas, quando eles começam a defender a escravidão e vão falar que o Brasil é um idilho social, eles vão se remeter a esse artigo. Eles falam basta olhar na Constituição para provar que o Brasil é melhor do que a escravidão nos Estados Unidos, do que a escravidão no Caribe. Tem um dispositivo constitucional. O liberta, se ele consegue liberdade, ele não só está livre, ele está cidadão brasileiro. E vai se usar essa política como parruchão de paternalismo liberal, da boca para fora, no caso, que usa desses grupos que são ali como se fossem classes intermediárias para tentar, por meio de discurso de políticas, amortecer o conflito social ao mesmo tempo que se expande na política de exclusão da grande massa brasileira. Inclusive, esses próprios sujeitos. Explica muito a formação da sociedade. uma grande classe trabalhadora sem direito, que era a população escrava ou a população recensada da escravidão, uma população que era livre, mas que era extremamente dependente da população senhorial. O que é que isso é interessante para a gente pensar? Porque isso eu estou contando uma parte da história. Parece contando que os pardos ou as pessoas libertas, porque boa parte dos libertos, não a maioria, mas boa parte dos libertos eram sujeitos entre aços, minha gente, mestiços, porque eram sujeitos filhos dos estupros senhoriais. Mas, não só. Mas o que isso parece? Parece que esses sujeitos aceitaram o lugar deles. Diferente dos pardos haitianos, como falava Gilberto Freire, eles não contestaram a estrutura do regime posto no Brasil. E isso é uma outra mentira que deve ser também colocado. Quando a gente olha o ciclo de revoltas no Brasil e olha as redes das revoltas anti-escrabistas no Brasil, muitas vezes as lideranças ou pardas as lideranças eram sujeitos pardos e libertos. Há grandes revoltas, por exemplo, ante o sistema escravista capitaneado por, por exemplo, soldados das forças militares brasileiras, que eram pardos e que queriam ali não só a igualdade racial, mas muitas vezes a abolição da escravidão. Há um sujeito, o Gilberto Freire cita sempre, agora me fugiu o nome dele, que é um revoltoso lá em Pernambuco e quais são as primeiras pessoas a lutar a ir para uma ação judicial num tribunal nos Estados Unidos, que depois das revoltas em Pernambuco ele vai migrar para os Estados Unidos e vai se juntar ali nas lutas contra a segregação racial, era um sujeito pardo, era um sujeito que era visto para as elites como uma pessoa que estava tentando reproduzir o Haiti no Brasil. portanto há uma disputa tremenda sobre esse tema e essa disputa eu estou citando no século XIX para a gente pensar que mas ela não é nova. A questão que está colocada é que o Brasil, tem uma pergunta ali mais para frente, que as dinâmicas, isso não é só no Brasil, o mundo inteiro funciona assim, as dinâmicas de classe elas são imbricamente relacionadas às dinâmicas de raça, que a partir do momento que os sujeitos são discriminados pela sua cor, que são áudio políticas de violência racial pela sua cor, tomam consciência daquilo e adotam políticas radicais que transformam essa sociedade, isso coloca em xeque a nossa ordem. Portanto, por isso que é uma disputa de que o pardo não se reconheça como sujeito, para além do não que a gente vai dar para o pardo, se é pessoa negra ou não, se esse pardo vai se indicar como muitas vezes como há um apagamento, as pessoas são pardas mas que são indígenas. A questão de fundo muitas vezes está colocada é que nebular a identidade racial desses sujeitos e consequentemente nebular a violência racial que esses sujeitos sofrem é uma maneira de conservar a ordem da sociedade brasileira num país que a maioria são, não brancos. E eu acho que essa é uma discussão que tem que estar colocada em termos de pensar política no Brasil. Pessoas pardas, basta a gente olhar, o Marcos está falando, o Marcos que, por exemplo, segue, por ser do movimento negro, repete isso, basta a gente olhar os dados. A população brasileira, pelos dados, é brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. Se a gente olha os três primeiros grupos, brancos, pretos e pardos, os pardos estão colados à população preta, uma população que a gente pode chamar de retinta, em termos de desigualdade, acesso à saúde, acesso à educação, média salarial, ou seja, do ponto de vista da exclusão, que é o que importa para a gente analisar a questão racial, essa população, ela é vítima de discriminação racial, ela é alvo de discriminação racial. Portanto, é por isso que é importante politizar esse termo. Ele é um termo que está em disputa, ele faz parte da nossa história. A gente pode tentar, muitas pessoas, se tentam um reinvestimento político, como o movimento negro fez ao longo do século XX. Reinvestir ali porque os censos eram abertos, as pessoas preencheram de diversas formas, até pela ideologia da democracia racial, renegando a sua própria identidade. vai usar vários adjetivos, o Clóvis Moura cita um funcionário negro brasileiro, um bombom, clarinho, escurinho, moreno, e o movimento negro fala, assim é difícil a gente visualizar a discriminação. E mais do que isso, é difícil visualizar, é difícil politizar a discriminação. E aí vai ser uma luta para reduzir os termos, fazer o questionário fechado. Com o questionário fechado, a gente começa a ver como é que a desigualdade se faz estruturalmente. Portanto, é um termo que é uma encruzilhada, isso eu concordo demais, é um termo que é uma encruzilhada bastante particular da nossa história de longa duração e das disputas políticas que atravessam o Brasil como sociedade. Por isso que eu tentei ser um pouco sucinto, sucinto não, falei bastante, mas é porque é uma grande, grande discussão, Maria, muito mesmo. Tamo aí com as próximas. Obrigado, Marcos. A gente tinha combinado de encerrar às cinco horas, mas se você não tiver nenhum compromisso, acho que a gente pode estender aí mais 10, 15 minutinhos só para encerrar as perguntas e manifestações. Sei que o pessoal também deve estar enchendo o chat lá. Eu também tinha outras perguntas, enfim, mas acho que é importante também te dar um descanso, enfim, e acho que eu tenho certeza que vão ter outras oportunidades também para a gente continuar esses debates que não podem se esgotar aqui. A Letícia faz mais uma pergunta que você acho que já permeou um pouco nessa última resposta, Letícia Oliveira. A falsa polêmica de oposição entre classe e raça, que hoje aparece em debate sobre, entre aspas, identitarismo por ditos setores da esquerda brasileira, podem ser relacionados à permanência do mito? E aí, uma última pergunta, manifestação do César, se a desconstrução desse mito tem na ausência de direitos um de seus elementos, como você avalia as discussões que apontam a mitologia do direito como entrave às lutas sociais? Acho que ele está querendo colocar um pouco da contradição, da emancipação via direito, o direito, ele é arma contra ou ele é arma a favor, enfim. Não, beleza. Você, Marcos. Não, excelente as perguntas, bastante. Então, vamos começar com a da Letícia e foi no ponto, Letícia. É, e por muito tempo a própria esquerda brasileira, parte dessa esquerda, vamos generalizar, faz uma parte bastante considerável, muitas vezes hegemônica, basta a gente olhar o manifesto contra as cotas. Não só tem setores conservadores o manifesto contra as cotas lá de 2006. Há lá quadros intelectuais da esquerda que assinaram o manifesto contra as cotas. E há pessoas que até hoje permanecem contra as cotas ou contra qualquer tipo de discurso afirmativo por parte da população negra. E isso repercute na própria forma como a esquerda brasileira, parte da esquerda, toda hora eu vou enfatizar isso, parte da esquerda, reproduz as análises sobre raça e classe. E mais do que isso, como você tem um problema de base estrutural de categorias fundamentais no debate político e teórico, que é as categorias de raça e classe, você tem um problema estrutural para pensar o Brasil do ponto de vista geopolítico. Que tipo de país é esse? Que tipo de projeto nacional nós queremos para a democracia brasileira? Porque isso condiciona a forma como vemos a história brasileira, mas a forma como esse país se situa não só eternamente, mas também perante as demais nações. E, portanto, há muito isso. E há... O que eu acho que é o mais para a gente pensar? O que é estrutural nesse debate? Que há não só a permanência desse mito, quase que de maneira subterrânea, no debate sobre raça e classe, e há uma rejeição da leitura de intelectuais no nosso esquerdo, de intelectuais revolucionários no Brasil que tematizam essa questão há muito tempo. Porque vão sempre falar que isso é importação do debate americano. Por isso, o debate americano, o debate estrangeiro, que é o mesmo argumento do Sacoarema. Então, o debate faz parte da nação, faz parte da nossa história e, portanto, isso trava ali as nossas lutas políticas no Brasil contemporâneo, no passado. A gente pega, se tem um para vocês, o Clóvis Moura. O Clóvis Moura escreve em 1959, Rebeliões Senzala. Ele tenta publicar Rebeliões Senzala em 1955. Na primeira vez, ele vai ser rejeitado pela editora brasiliense, que era uma editora dos núcleos intelectuais de parte da esquerda brasileira, e ele vai publicar por conta própria. Se a gente pega ali uma digressão no tempo histórico, é em 1959. É muito tempo atrás. E já estava o debate sobre raça muito bem colocado pelo Clóvis Moura. Tinha, logicamente, o contê-la sua época, pode limitar uma análise ou outra, mas está lá, ele mostrando um brincamento. Se pode falar de classe no Brasil sem pensar as dinâmicas raciais, não só do ponto de vista simplório, como muito se faz hoje. Ou há debate racial como discriminação, ou um debate mistificante sobre racismo estrutural, que pouco diz. quando eu falo isso, eu não estou falando dos teóricos que falam de racismo estrutural. Falo como é que o debate virou, muitas vezes, um álipo para não se discutir racismo de fato no Brasil. Isso como uma instituição comete racismo para a racismo estrutural. Beleza, mas e os mecanismos? Como é que cabe a participação dos agentes? Até para citar o próprio Silvio, o Silvio, no livro dele, vai demonstrar isso. Uma agência do sujeito de história tem responsabilidade. É uma estrutura que está aí por cima da sociedade brasileira e que ela se reproduz sem a política de sujeitos. Portanto, há uma longa história da esquerda brasileira que, muitas vezes, inclusive, sem dialogar com o movimento negro internacional, produziu um debate bastante substancial sobre raça e classe para interpretar o Brasil e para pensar a estratégia da democracia. Eu cito o Cobis Moura porque, em 1959, a luta com os direitos civis obviamente nos Estados Unidos já está chegando nas suas suas decisivas. mas o brasileiro tinha muita dificuldade de acesso. A história intelectual do Cobis Moura demonstra que saindo de Amaranche no Piauí e depois indo morar no Salvador é uma trajetória que está conectada à história da sociedade brasileira. Não é uma intervenção estrangeira sobre o pensamento. Até seria um desrespeito falar ao Cobis Moura que ele não tem autonomia intelectual para pensar o próprio Brasil. Portanto, essa é uma reprodução. É uma reprodução que trava muito o debate e que, muitas vezes, gera curto-circuito entre intelectuais negros, movimento negro e a própria esquerda partidária brasileira. Até porque a ideologia da democracia racial ou a presença do mito tem custos caso você se posicione frontalmente contra ele. E, muitas vezes, como nós negros sabemos ao longo da história brasileira, quem roda primeiro? Ou, como diria o Soares, a carne mais barata do mercado é a nossa. portanto, a esquerda brasileira prefere nos colocar confiadores dos seus acordos constantemente. Portanto, não quer mexer nesse despeiro. E aí, eu acho que, um pouco que a gente colocou ao longo da palestra, não mexer nesse despeiro é permanecer conivente com uma estrutura conservadora de sociedade mais do que isso. Uma reprodução social que exclui e violenta a grande maioria da sua população. portanto, é isso que está colocado nesse debate sobre identitarismo, que é absolutamente ridículo quando a gente olha a história do Brasil e pensa, porque as pessoas confundem muito o pronunciamento que ele escutou no Congresso, um tweet que ele viu ali com alguma pessoa, composições do conjunto da população negra e dos próprios movimentos sociais negros. E toma isso como uma grande ofensa, porque as pessoas primeiro não estão acostumadas a ver negros falando. Mais do que isso, pessoas negras que falam que pedem igualdade. E mais do que isso, pessoas que contestam a visão que eles têm. Então, a única forma é se fechar, é identitarismo. Porque eu acabei de contar a história das lutas negras no Brasil, parte dela, obviamente, e a gente vê como não tem o debate sobre identidade colocada. O debate sobre direitos. O debate ali é sobre exclusão e como é que a gente pode construir um projeto de nação. Ninguém construiu ideais de projeto de nação no Brasil mais do que a população negra. A gente pega o projeto do André Reboso, Afinal da Escravidão, é um dos maiores projetos estruturados sobre pensar a democracia no pós-abolição. A gente pega os projetos do Abdias, na Constituição de 1946, pega os projetos na redemocratização, um debate não sobre identidade. Lógico que a identidade é perpassa, porque é debate político, não só dos negros. Mas é um debate sobre direitos, fundamentalmente. Portanto, ao meu ver, isso é, muitas vezes, é como quase uma casca de banana que se coloca ali no caminho. As pessoas ficarem perdendo tempo sobre debates que são absolutamente desnecessários. E mais do que isso, nesse fantasma do identitarismo, certos setores de esquerda jogam moinho no caldo do autoritarismo, do fascismo que está colocado na sociedade brasileira. Acho que essa é uma questão para a gente pensar. Enfim, tem muita coisa para a gente colocar sobre esse debate sobre identitarismo, sobre o lugar que os intelectuais brancos, muitos deles quase que atuam como espectros da casa grande há muito tempo na sociedade brasileira, estão perdendo no debate público. Talvez há 10 anos, 15 anos atrás, não sei quando é que o Instituto surgiu, talvez quem abrisse esse ciclo de palestras não fosse uma pessoa negra, que reproduzisse boa parte do que eu estou contestando hoje aqui. Essas pessoas não toleram, como os aquaremas não toleravam, perder espaço na sociedade. Não toleram, porque, para passar para a pergunta da Júlia, quando se discute direitos à sociedade que se reproduz a partir da violência, logicamente, tem grupos sociais que vão ver o seu modo de vida ser modificado. Isso é lógico. Não tem como o Brasil continuar produzindo uma certa elite intelectual como produziu sem reproduzir essa lógica senhorial. E o que nós colocamos é que é necessário acabar com isso. não tem como ter uma casta intelectual que fale e mande no Brasil e que defina os termos do debate político, seja dentro da esquerda ou seja um debate mais amplo. E as pessoas não toleram perder esse lugar. Isso não tem nada a ver com privilégios. Estou falando que uma reorganização da sociedade muda a estrutura de todos. Enfim, vamos para a pergunta da Júlia. Se a desconstrução desse mito tem a ausência de direitos em seus elementos, como você avalia a discussão que aponta no direito como entrave as lutas sociais? Que essa é uma grande questão que é colocada, especialmente quando a gente vai pensar ali uma visão que está muito presente na tradição marxista da leitura que se faz sobre o liberalismo político e muito parte da era das revoluções vai ter o liberalismo político como a sua ideologia dominante, o seu conjunto de ideias dominantes e de como o liberalismo político na sua visão de direito muitas vezes ele sublima o conflito social. Ele, ao afirmar que todos são iguais perante a lei, ele ali cria uma nuvem que não permite ver como aquela sociedade se reproduz com a exploração de uma classe pela outra. Todos são iguais à lei, por que você tenta discutir relações de produção? Por que a gente vai discutir direitos trabalhistas? Por que a gente vai discutir jornada de trabalho? Todos são iguais perante a lei e acabou a discussão e a gente deixa para o mercado organizar isso. Deixa ele para as vontades individuais organizar isso. Portanto, há um debate já inaugurado obviamente pelo Marx, mas que tem uma longa tradição sobre isso. E aí são duas questões que eu acho que são importantes para a gente pensar. A primeira, que esse é um debate que eu sou um pouco cara em relação a isso, é que, desde a tradição do liberalismo político, há não só o liberalismo burguês. Por mais que uma ideologia que vai ter muita força, e vai se tornar como o seu conjunto de ideias, vai ser hegemonizado pela burguesia, o liberalismo vai ser incorporado para os setores populares. As ideias de igualdade, liberdade e universais vão ser recalibradas, ou, ao meu ver, vão ser criadas, muitas vezes, num contexto revolucionário que não era só europeu e que não era só dominado apenas pela burguesia. Escravizados, basta a gente pensar na revolução haitiana. A revolução haitiana vai usar o principal instrumento de organização da vida criada pelo liberalismo, que é a Constituição. A gente olha lá o Toussaint, antes mesmo dele ser levado para a França, antes mesmo do Haiti ser declarado independente, e até a Constituição no Haiti. E tem uma reorganização dos ideais políticos em forma de direito totalmente diferente do que a burguesia estava fazendo na Europa no início do século XIX. portanto, há uma tradição do liberalismo popular, radical, que eu acho que é importante, quando é necessário as pessoas reivindicar essa tradição. Mas, porque, apagar a história, a gente não entende, o presente não entende a própria formulação daquele conjunto de ideias. Especialmente, para nós, que somos latino-americanos. Você tem o exemplo do Haiti, mas a tradição do liberalismo popular vai ser muito forte no republicanismo latino-americano no século XIX. Na Colômbia, no Uruguai, por todos os mundos antes, vai ser derrotada essa tradição, inclusive. Essa tradição vai advogar a abolição e a reforma agrária, como era, por exemplo, advogado na Colômbia. Como, por exemplo, vai se desembocar no Uruguai, uma abolição antes dos demais países da América do Sul. Então, tem uma tradição popular e radical que é bastante diferente da tradição burguesa que vai ganhando o corpo e que essa tradição burguesa também é uma outra coisa que tem importância disso, ela está em diálogo com a classe senhorial. As ideias, inclusive, muitas vezes, do que é liberalismo político que a gente tem hoje, por exemplo, se parecem muito mais do que as ideias que os senhores escravos defendiam do que os próprios liberais defendiam nos parlamentos europeus. Isso é uma coisa para a gente pensar um pouco. Estou dizendo que eles eram melhores ou piores, mas como as ideias, por exemplo, do Sul escravocrata dos Estados Unidos e do Brasil escravocrata se parecem muito com os liberais hoje que estão aí dando opinião na mídia brasileira. É idêntico. não muda nada. Essa é outra coisa que eu poderia ter discutido, mas, enfim, na toque o Thomas Parron chamou de paternalismo liberal. Portanto, há essa questão que eu acho que é importante. E aí tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, porque isso já muda um pouco. o direito, o direito, obviamente, a partir do que ele é um conjunto de ideias, ele pode ser usado como um processo de ideologiação da realidade e servir como uma barreira a indicações mais radicais. Mas essa própria tradição do Brasil político mostra que tem disputa ali dentro. E é aí que a segunda coisa que eu quero falar é que há toda uma tradição do debate crítico, também de vertente marxista, que demonstra que o direito, como uma história, uma política, que é um campo de batalha e que é um campo que, obviamente, é um campo que vai gerar, muitas vezes, retrocesso, mas que é um campo que está em disputa e está dado. Não é à toa que a própria burguesia ou a classe dominante se vale tanto dele, disputa tanto dele. Eu vou citar um exemplo de uma intelectual que eu admiro muito, que é talvez uma das mais centrais da minha formação, que é a Dória Lúcia Bertullio, que é uma intelectual do movimento negro, que foi uma das primeiras que escreveu um livro chamado Direitos e Relações Raciais, em 89. Foi publicado recentemente, mas a dissertação em 89, por qual ela, bebendo a tradição marxista, Pulantes, Apachucanes, vai ter uma outra visão do direito e o direito como esse lugar que reflete as contradições das lãs de classes em uma sociedade e que a gente apenas reproduzir uma visão que o direito é uma ideologia da classe dominante, é uma parte da estrutura da classe dominante, que não há disputa ali, a gente deixa de enfrentar e de fazer a luta política num lugar que é muito central para a própria luta de classe. Então, acho que essa é uma abordagem que eu, talvez por ser jurista também, por ser uma pessoa do direito, tenho maior filiação, sem, obviamente, ter uma consciência muito crítica de que esse espaço tem os seus limites, mas que essa linguagem tem uma potência de transformação também e por várias vezes ao longo da história ela foi uma linguagem revolucionária e não foi só da burguesia, não foi só das revoluções burguesas, a gente tem as revoluções escravocradas que se usaram na linguagem do direito para abolir a escravidão no mundo atlântico. Então, acho que essa é uma questão importante, pensar essas contradições que tem em termos de direito e como elas refletem o próprio, a própria, as condições da luta de classe em determinada fase da história social. Beleza? Foi o Carlos, não sei quem fez essa pergunta, mas acho que é... E eu deixo essa recomendação dessa leitura que é da Dora, da Dora Lúcia Lima Bertullio, que é Direito em Relações Raciais. Eu sei que o Leve está querendo voltar, mas que é importante porque você tem uma relação muito grande com o mito, né? O mito, várias vezes, vai se usar no direito, do mesmo jeito que a burguesia se utilizava. Vai usar o direito, por exemplo, o artigo 6 da Constituição de 1824, lá na República, no início da República, a mesma coisa. Republicanismo não tem nas leis brasileiras, era uma mentira, mas a gente se dizia, não tem discriminação racial no Brasil. Por que a população negra está aí lutando contra o racismo? Não faz sentido, basta ler as leis do Brasil de que não tem racismo. Havia várias leis que discriminavam a população negra por posturas municipais e tudo mais, mas nas leis federais, muitas vezes, tirando uma ou outra de imigração, não tinha essa política abertamente. se usava disso, se usava dessa ideologia do direito liberal para, conjugado com uma ideologia nacional, se manter uma estrutura conservadora da sociedade. E o que era interessante, só a terminar mesmo, que a população negra reivindicava o direito também nessa disputa política. Se a gente vai olhar lá no século XIX, mas também no século XX, uma das formas de tentar mudar a sociedade era, obviamente, o enfrentamento político, mas com linguagem também de direitos, especialmente a linguagem universal, ali dos ideais de liberdade e igualdade. Beleza? Então, acho que tem uma disputa muito grande, não só do direito, mas filosófica, teórica e prática sobre todo esse mundo discursivo e político em torno do direito. enfim. Por mim, você pode continuar, Marcos, mas acho que agora, né, a gente já está quase duas horas, já deve estar esgotado, mas já fica aqui o convite também, não só para todo mundo, né, que está vendo aí de casa e vendo depois, mas para você também, para a gente estender essas discussões em outros cursos, seminários, projetos, enfim, o Instituto está super aberto, sei que você está com a tese também agora finalizando e cheio de atividades e tarefas, enfim, mas pode ser do próprio grupo da UNB, pode ser sobre sua coordenação ou só sobre sua orientação, enfim, para a gente estender e ampliar esse debate aqui, o Instituto está super aberto para a gente continuar com todas, com toda essa importante colocação das pesquisas que têm sido feitas no Brasil e foram feitas, como você mesmo colocou, né, tanta coisa que foi produzida no Brasil e ainda não tem tanto espaço e debate, então, enfim, o canal está totalmente aberto para a gente utilizar e, enfim, se apropriar dele. E um último comentário da questão do direito, né, acho que é a gente aceitar um pouco a contradição mesmo, né, a sociedade capitalista, ela é em si contraditória e essa contradição se expande para todas as relações e todas as camadas sociais, né, todas as dimensões sociais, então, o direito, ele é, ele pode ser ao mesmo tempo arma contra e a favor em determinada medida, né, isso não significa que ele vai continuar existindo em outras formas de organização social, mas nessa sociedade que a gente vive hoje, ele é contraditório como tudo, né, então, talvez aceitar, aí sim, uma lógica não identitária, né, de que ele tem que ser A ou B, mas ele pode ser A e B ao mesmo tempo, né, enfim, Marcos, muito obrigado, foi incrível, todos os comentários e no chat super positivos, acho que a gente está com um conteúdo aí excelente, vai permanecer nas nossas redes e vamos continuar divulgando, muito obrigado, foi ótimo, foi excelente, muito obrigado a todos pela participação também, pela audiência, e já fica o convite para a gente estender em novas oportunidades e outros projetos. Eu que agradeço, Lévia, todo mundo, acho que a Júlia, o Matheus, estão aí também na infraestrutura dos bastidores, agradecer todo mundo que fez perguntas, comentários, é um prazer, assim, a gente vai cansando, ainda mais depois de dois anos de pandemia essas atividades virtuais, mas também a gente vai se tornando mais resiliente, né, a gente viu que já vai, beleza, é isso aqui, vamos, e a melhor coisa também é poder se comunicar com gente que a gente não se comunicaria se também a gente não estivesse fazendo esses debates virtuais, então agradecer muito, acho que foi bem, bem, bem maneiro para começar o ano, por isso que eu queria estar aqui hoje também para inaugurar um pouco esses debates sobre os sentidos do Brasil, e pode contar comigo aí, a gente pode ir conversando depois, como você disse, essa coisa de aterrissar no Brasil e aterrissar no contexto particular, mas no contexto estrutural da nossa sociedade bastante complexo, mas esses espaços são importantes também, eu acho que quanto mais circular, pensamento crítico e sobretudo utopias também, né, com uma crença na possibilidade do Brasil, pode contar aí que eu estou dentro, né, estou dentro que onde tiver paixão pelo Brasil, a gente está junto, aqui no Instituto perceber que é desse jeito, então, vamos que vamos, um agradecimento aí imenso aí, não só a vocês, mas também a que estava acompanhando aí pelo YouTube, vamos juntos. Perfeito, obrigado, Matheus, César, Júlia e a Laura que precisaram com o apoio na transmissão e toda a audiência, um abraço e até mais, até mais, Marcos. Falou, galera, até mais, se vê por aí, vamos que vamos, falou. Falou.